Ademir de Oliveira, Teixeira Gesso, Gonzato Imóveis, Maronês Evangelista Materiais de Construção, Nego Veículos, Loja Cauã, Topo Bel Engenharia, Valdir Joias, Fistarol, Clique Materiais Elétricos, Peron de Engenharia e Arquitetura, Atos Academia, Vereador Professor Toco, Eletrocardo Luizinho Rec, Casa de Carnes Bertoldi, Farmácia Desconto Fácil, Sulfer Distribuidora, Agro Ciesca, Ampernet Telecom, Secretário de Administração Douglas Potric e Prefeitura de Ampere. É hora da gente ir lá para o gramado do Padre José Bosman, saber as primeiras informações, os primeiros destaques das duas equipes. E aí, Júlio César Alves, boa tarde! Boa tarde, Silvonei Casarim, boa tarde para a galera que acompanha a gente pelo rádio nos 1460 da Amperia M, boa tarde para a galera que está acompanhando também, a gente com imagens no YouTube e Facebook da Amperia M, no futebol campeão de emoção, tarde gostosa, tarde de reencontro, Copa Sudoeste, começando para a equipe de Ampere. E a equipe de Ampere agora buscando o quinto título da competição, buscando o Penta da Copa Sudoeste, ano passado, deu Ampere. E esse ano, Silvonei, será que vai? Pelo menos a gente vai estar contando todas as emoções, levando todos os lances da galera, falando aí do nosso Ampere, que hoje, né, estreia uniforme novo, é a Associação Esportiva Futebol Amperense, é a EFA, que está agora com o CNPJ, um projeto diferente para esse ano, mas a essência continua, Silvonei, com a base local, com os jogadores da casa, uma pena que a gente ainda vai ter que falar que é o time da cadeirinha, porque o projeto para o estádio não aconteceu. Mas estamos aqui no Padre José Bosman, para levar Ampere, Flor da Serra, estreia de Ampere na competição, Silvonei. Legal, está aí a primeira participação de Júlio Cesar Alves, agora é hora da gente girar informações, ano futebol campeão de emoção, é hora da gente saber o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer, é hora do nosso plantão esportivo. Chega mais, Pablo, boa tarde. Boa tarde para você, Silvonei, para os ouvintes da Jornada Esportiva, Marcelo e o Júlio e todos os ouvintes, aproveitando, rapaziada, já no comecinho da jornada, por favor, vamos ter que baixar de volta aí o microfone do meu amigo Silvonei Casarim, porque agora no ar acabou rachando um pouquinho o volume, e vamos tentar equalizar com o do Júlio aí, tá bom? Fica o recadinho já para vocês aqui na jornada, o plantão esportivo em nome de farmácia desconto fácil de Moacir Macari, há trinta e nove anos cuidando bem da sua saúde, e a gente começa as informações do esporte trazendo uma super rodada neste domingão, dia vinte e quatro de março, outono brasileiro, da Exupar, já destacando os jogos de ontem pelo Campeonato Feminino, nós tivemos ontem duas partidas, e tivemos Pérola do Oeste fazendo um a zero no Verê em uma das partidas, a gente destaca para você os jogos de hoje, São João e Realeza, o jogo acontecendo também entre Honório Serba e Santa Isabel do Oeste, hoje dia vinte e quatro a bola rola para Vitorino e Marbeleiro, também temos jogos hoje entre Santo Antônio do Sudoeste e Nova Esperança, Capanema e Salto do Lontra, além de Salgado Filho e Itapejara, Pérola do Oeste e Nova Prata, os jogos que vão movimentar a Copa Exupar, hoje também a bola rola para Planalto e Francisco Beltrão, Mariópolis e Chopinzinho, além de Pato Branco e Renascença, este jogo do Ampere e Flor da Serra do Sul, os jogos que vão movimentando a Copa Sudoeste de futebol de campo, a gente traz, em nome de Farmácia Desconto Fácil de Moacir Macari, as informações do esporte hoje, tivemos na madrugada deste domingo, Fórmula 1, grande prêmio de Fórmula 1 vencido pelo Carlos Sanz da Ferrari, já que a RBR para separada é só se os freios do Max Verstappen darem problema e frearem o carro e foi o que aconteceu, ele não conseguiu aí terminar a corrida, tivemos ainda as duas Mercedes ficando fora, o Hamilton teve o motor quebrado e o George Russell tentou ultrapassar o Alonso e acabou capotando aí a sua outra Mercedes, o Sérgio Pérez, companheiro do Max Verstappen, que é bem mais fraquinho que ele, terminou na quinta colocação com a outra HBR. Destaque para você, Velocitar hoje teria a prova da Estocar, ontem na Sprint com vitória do Felipe Massa, a prova aconteceu hoje, desandou aguaceiro por lá e foi adiada a segunda prova de Velocitar que iria acontecer neste domingo. A gente destaca nas informações esportivas a Copa Nordeste, que trouxe ontem três partidas, Autos e América do Rio Grande do Norte empate em 1x1, o Fortaleza perdeu para o Vitória por 1x0 e o Sport venceu o ABC por 2 tentos a 0. Pela taça em confidência, que seria aí os que ficaram fora da grande final do Campeonato Mineiro, nós tivemos Pozo Alegre perdendo a primeira partida para o Atlético por 3x1, agora o Atlético vai decidir em casa. Campeonato catarinense, Brusque classificado, 2x2 com o Havaí, trazia vantagem na primeira partida e avança na competição do Campeonato Catarinense. Vai chegando aí a grande finalíssima e agora aguarda o resultado de hoje de Criciúma e Barra. O jogo acontece logo mais às 4 horas, a gente vai atualizando você, torcedor, aqui na Jornal Esportiva, lembrando que a vantagem é do Barra em cima do Criciúma por 2x1, o Barra que vem surpreendendo no mata-mata, fez aquela reviravolta de placar contra o Figueirense e vai chegando firme e forte contra o Criciúma, para quem sabe um Brusque Barra fazendo a grande final do Campeonato Catarinense. Daqui a pouquinho tem mais informação, porque tem Campeonato Feminino Brasileiro também acontecendo, em nome de Farmácia Desconto Fácil, a Farmácia de Moacir Bacari, que todo dia 8 de cada mês tem desconto mínimo de 20% em toda a farmácia. Faça o seu cartão Fidelidade, aproveite descontos de até 70% nos itens do Encarte. É com você, Silvonei. Legal, tem o Pablo atualizando para a gente as informações do Plantão Esportivo, lá no Gramado do Padre José Boasman, Júlio César Alves. Silvonei, hoje a gente vai ter aqui muita informação já no começo da jornada, e a gente hoje tem aqui a entrega do troféu rotativo. É o troféu que sempre passa de um campeão para o outro. O Nova Esperança, que foi o campeão de 2022, passou para o Ampere de 2023, e vamos esperar, é claro, que esse troféu permaneça aqui em Ampere. Está entrando a equipe de Ampere, eu já volto aqui para falar com o gerente da Sicred, Wilson Melo. Lá vem a equipe de Ampere. Entrando no Gramado do Padre José Boasman, a equipe amperense estreando seu uniforme novo. Camisa branca com shorts na cor dourada, meião dourado. É isso aí, um projeto diferente. Comigo aqui o Wilson Melo para falar, Wilson. A Sicred entrando como patrocinadora aqui, inclusive apoiando bastante esse projeto aí. Com certeza para a Sicred é momento de alegria estar junto com o futebol de Ampere. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde ao pessoal que pode nos assistir aí. Para nós é sempre uma grata satisfação poder estar trabalhando junto com o município, para que o município possa representar, além dos nossos 5 mil e 300 desistados, os nossos mais de 20 mil munícipes no município. Está certo. Obrigado, Wilson. Depois a gente conversa mais com o Wilson aí, porque está uma queima de fogos. Wilson agora vai ter a entrega do troféu, esse que é o troféu rotativo. É mais ou menos como o Libertadores da América, né? Alguma coisa nesse sentido. O Wilson vai agora fazer a entrega desse troféu rotativo aí. E você pode observar que o projeto está muito bem organizado, né, Silvo? A galera que não foi relacionada para jogar vem aí com a sua camisa de passeio. Projeto muito bem organizado. Daqui a pouco também vamos conversar com o Marcelo Juca, nosso secretário de esportes. É contigo, meu irmão. Está aí a entrega agora do troféu rotativo para a equipe do Ampere. Esse troféu foi criado no ano de 2017 e funciona da seguinte forma, tá bom? Ele sempre fica na casa da equipe atual campeã. Está aí o Wilson entregando para o capitão Adriano. O Adriano Teston é quem vai levantar esse troféu que agora fica aqui na cidade de Ampere. Quem conquistar três vezes seguidas a Copa Sul-Oeste vai segurar esse troféu para sempre na sua galeria. Até aqui não aconteceu isso. O Santos Isabel chegou perto, conquistou duas vezes. Aí o troféu acabou indo parar em Capanema. De Capanema foi para Nova Esperança e agora esse ano vem aqui para Ampere. Ampere tem que ganhar mais duas edições. Mas a desse ano e também a do ano que vem aí o troféu vai ficar para sempre aqui na cidade de Ampere. Momento especial de entrega, portanto, do troféu rotativo para a equipe do Ampere. Legal, bacana essa iniciativa que começou no ano de 2017. Vamos ter foto da galera aqui, né? Você tem que registrar esse momento importante para a equipe do Ampere. A gente registra tudo, né? Não vamos cortar ninguém. Eu estava cortando o Marcelo Jucá aqui, mas vamos melhorar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos bater várias fotos aqui da galera, Silvonei. Legal. Daqui a pouco a bola rola para Ampere. E Flor da Serra do Sul, primeira a estranha do Ampere na competição. Copa Sul-Oeste que começou no último domingo. Copa Sul-Oeste começou no... Teve a sua abertura no sábado passado com o futebol feminino. E aí no domingo passado começou o futebol masculino. Daqui a pouco a gente traz para você também as escalações das duas equipes. Aquele abraço, você com a gente no rádio, acompanhando nos 1460 da Ampere. Galera, com a gente também no Facebook, na página Rádio Ampere no Facebook. Aquele abraço. Bom ter você com a gente. Você curtindo no canal Rádio Ampere no YouTube. Já deixa o seu like aí na nossa transmissão, tá bom? Manda o link para geral assistir o jogo, o confronto entre Ampere e Flor da Serra do Sul. Diga, Júlio. E aí, o Evin Gozato, que é o presidente da Associação Esportiva de Futebol Ampere. E aí, Evi? A gente já conversou durante a semana na programação. O projeto tem a mesma essência, mas agora com o CNPJ, negócio bem organizado. Não que não era antes, mas agora com uma associação aí com o CNPJ, tudo legalizado. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes. É isso aí, Júlio. Agora é um pouco mais organizado. Não que antes, que nem você foi, não era ou não vinha sendo tocado corretamente. Vinha. Mas não tinha que ter respaldo, né? Mas o importante é tudo, Júlio, é estar no vestiário lá e ver 23 atletas convocados por jogo e mais 12 de fora que não poderam estar aí, por causa que não tenha só 23 por jogo. Isso que é o diferencial. O ano passado, nós comecemos o campeonato com 20 jogadores. Hoje nós estamos com 35 jogadores. Isso aí é espetacular, né? Com certeza. E ontem vendeu todas as camisas, né, cara? O povo de Ampere adere sempre aí quando é chamado. É, foi feita aí 80 camisas ontem para vender hoje, na entrada da bebeteria aí. Foi vendido ontem na praça, às 80, fiquemos sempre para vender hoje. Obrigado, Wef. Sucesso aí. É a galera que está aqui preparada para começar o jogo Silvonei Casarim. Daqui a pouco eu volto aqui com a palavra de Marcelo Jucá, nosso secretário de esportes. Eu acho que você já vai ter que voltar agora para a gente trazer as escalações, porque já está tudo certo. A bola já vai rolar. Vamos lá, vamos com as escalações. A gente começa com a equipe de Ampere do técnico Maringá. Um para Basso. Basso no gol, camisa número um. Sete para Antônio. Antônio, camisa sete. Dois, Éder. Éder, camisa dois. Três, Taylon. Taylon, camisa três. Quatro, Adriano. Adriano joga com a quatro, capitão do time. Vinte e oito para Maggi. Maggi, camisa vinte e oito. Oito, Danley. Danley, camisa número oito. Dez, Montanha. Montanha tem a dez. Quatorze, Guilherminho. Guilherminho, camisa número quatorze. Onze, Corbari. Corbari joga com a onze. E nove, Deni. Deni, camisa número nove. Esses comandados do técnico Maringá e a equipe visitante, o Flor da Serra do Sul. A equipe do Flor da Serra do técnico Chapansk vem com o goleiro Chicão, camisa número um. Chicão no gol, camisa um. Dois para Jacir. Jacir, camisa dois. Três, Sandro. Sandro, camisa três. Dezenove, Jefferson. Jefferson atua com a dezenove. Nove, Ariusson. Ariusson é o seis, Ariusson. Exatamente, seis. O Adriano, que é outro, catorze. Adriano, camisa quatorze. O nove, é o Bruno. Bruno, camisa nove. Dez para Cássio. Cássio, camisa número dez. Onze, João. João, camisa onze. Cinco, Matheus. Matheus, cinco. E oito, Leandro. Leandro, camisa número oito. Essa é a equipe do Flor da Serra do Sul, arbitragem. Arbitragem fica por conta de André Benat, auxiliado por Marcelo Rude e Aldo Baez. Vai começar o jogo. O árbitro já confere ali os últimos detalhes. Antes vai ter um minuto de silêncio, tá bom? Vamos ter aqui, sendo respeitado pelo visto, um minuto de silêncio e depois a bola vai rolar. Exatamente. É uma homenagem aí para um grande torcedor do Ampere, né, Silvô? Com certeza. Obrigado. Obrigado. Sendo respeitado por tanto minuto de silêncio. Agora sim a bola vai rolar. Saída pertence à equipe do Flor da Serra do Sul, que na primeira etapa defende a direita do seu vídeo. O Ampere fica à esquerda no gol aqui da entrada do Padre José Bosman. Bora lá, aperte o start porque está valendo! Começa o jogo aqui no estádio do Padre José Bosman. Diga, Julio. A homenagem foi para o Seu Orides aí, né? Seu Orides, grande. Isso, que faleceu agora no mês de fevereiro. Era um dos grandes torcedores que a gente tinha aí para o time de campo, para o futsal. E aí foi feita essa homenagem nesse momento para ele aí, que nos deixou no mês de fevereiro. Torcedor do Santos também, fazendo falta, Seu Orides. E essa homenagem merecida. Trabalha a bola da equipe do Ampere. Tiago Maggi é quem recebe. Jogando hoje como um primeiro volante o Tiago Maggi. Manda lá para a esquerda para o Adriano Teston. Hoje jogando, substituindo o Fera na lateral esquerda. O Fera aqui está lesionado. É um desenho diferente daquele que a gente é acostumado, né, Silvão? Mas daqui a pouco pode inverter tudo isso, segundo o que o time treinou. Daqui a pouco pode ir rodando o pessoal aí. Aí o Adriano volta para a zaga, o Eder cai para a lateral direita. Enfim, é o desenho tático do Ampere, mas nesse início o Eder ficando como um zagueiro. Ampere trabalhando de um lado para o outro. Chega na antecipação lá o setor defensivo com o Jacir. Se apresentou para fazer o corte e a lateral bola para a equipe do Ampere. E a gente vai mandando abraço para a galera que já está ligado aqui com a gente, né? Meu amigo aqui, o Jorge Muzial, está acompanhando a Jornada Esportiva. Se crede, gente que coopera, cresce. No Se crede não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Está chegando a promoção poupança premiada Se crede. Mais de dois milhões e meio de reais em prêmios. Vai bom mais em www.secrede.com.br. Trabalhava a equipe do Ampere com o Tiago Maggi. Fez o passe procurando camisa 10 do Montanha. Abriu aqui na direita para o Antônio de primeira, na frente para o Corbarinho. Tenta ganhar da marcação. Experiente Corbarinho, último toque foi do defensor da equipe do Flor da Serra. É lateral para a equipe do Ampere. Primeiros instantes de jogo, lateral já cobrado. Bola movimentada no pé do camisa 10 do Montanha. Trabalha mais atrás com o Guilherminho. Guilherminho faz o domínio. Puxa de novo para o jogo o Antônio. Recua mais atrás para o Éder. Éder para trabalhar com o Taylon. Taylon para passar a linha que divide o gramado ainda do Taylon. Abre o jogo lá na esquerda para o Adriano. Adriano de primeira para o Darley. Tentativa de tabelinha. Vai para o fundo. Chega cortando lá o setor defensivo da equipe do Flor da Serra. Escanteio para o Ampere. Chega para o corte ali a zaga da equipe do Flor da Serra. O Ampere chegando lá pelo setor esquerdo. O Flor da Serra que estreou com derrota. Perdendo 1x0 para a equipe do Coronel Vivida. Que também faz parte dessa chave. Silvonei Casarinho. Um abraço aqui para a galera que está ligada. Do Cacique, a Luana, a Lorena, a Tainara. Alô, Cacique. Aquele abraço. Tem escanteio aqui. O Ampere para cobrar na marca de 2 minutos e 30 da primeira etapa. 0x0 no placar. É a Copa Sud-Oeste de futebol. Vai para o levantamento. Montanha. Bola viajando. Cruzamento feito. Sai bem de suco. Agora o goleiro Chicão. A segunda bola é do Ampere. Guilherminho de primeira para o Montanha. Montanha. Para fazer novo cruzamento. Bola viajando. Darley de cabeça. Caiu no... Quase da pequena área. Estava aparecendo o Darley, que esse ano aparece no projeto. Ele que é da base também. Ele até então não jogava porque ele estava federado com o Ampere Futsal. Hoje não está mais. Joga para a equipe do Chavantes, a bronze. Quando jogava a série ouro pela equipe do Ampere, não era permitido. Silvonei, pela diretoria do Ampere Futsal, que ele jogasse também o futebol de campo, com risco de lesão. Mas agora vai para o Chavantes, que está jogando a série bronze. E por isso ele está junto no projeto. Trabalha a bola na equipe do Ampere. Cia das Tintas, revestindo e pintando histórias há mais de 15 anos. Cia das Tintas na Rua Guaíra, 1337, no centro de Ampere. Cia das Tintas, seu braço direito na obra. Vem a equipe do Ampere trabalhando bola. Darley, mais atrás com o Éder. Éder é quem domina. Vai girando, trabalhando com o Taylon. O Ampere atual campeão da Copa Sudoeste, esse ano, vai em busca do Penta. Campeonato é inversão de jogada. Passou pelo Adriano, a lateral, que favorece a equipe de Flor da Serra. E a gente percebe aí um Flor da Serra mais fechadinho atrás. E o Ampere com mais posse de bola, tentando encontrar os espaços nesses primeiros minutos de jogo. 0x0 a estreia de Ampere na Copa Sudoeste, defendendo o título e buscando, é claro, o Penta. Nino Autossom, profissionalismo e qualidade para a sua tranquilidade. Na rua Maringá, no centro de Ampere. WhatsApp 999789412. Bola invertida. Antônio com liberdade, colocou mais à frente, buscando o Corbari. Chega a defesa cortando. A bola vai voltar ainda com a equipe do Ampere. Se apresenta por ali, Antônio, com a camisa número 7. Hoje jogando como um lateral. Bola no Darley. Darley achou bem o passe para o Marge. Pode bater para o gol. Trabalhou com o Darley. Bateu no canto. Tá feito! Gol! Dom Peri! Na marca de 5 minutos da primeira etapa, na jogada trabalhada, Thiago Magi deixou para o Darley. De primeira, mandou para o fundo da rede. Fazendo alegria do torcedor Ampere. Boa, 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 Darley! Ampere 1, flor da Serra 0! É, quebrando aquele gelo, quebrando aquele nervosismo. Na bola trabalhada mais pelo meio. Achou o passe com categoria. Ele que sabe das coisas. O maestro do Ampere, Thiago Magi. Encontrou ali o camisa 8, o Darley, que sabe das coisas também. O primeiro gol do Ampere está saindo na Copa Sud-Oeste. O Ampere está abrindo o marcador. 1 a 0, Darley é o nome do gol. Darley fazendo alegria do torcedor Ampere. Esse aqui está presente em bom número no estádio Padre José Bosman. Torcedor veio para o estádio. Pessoal na sombra, com sua cadeirinha posicionados aqui no Clube Palmeiras para assistir o jogo. O Ampere começa bem demais, tendo controle total do jogo. Thiago Magi trabalha lá no setor esquerdo. Quem recebe é o Montanha, tem a ultrapassagem já do Adriano. Preferiu no meio com o Denis, Denis saindo da área para buscar. Lançamento, bola viajando no pé do Guilherminho. Conseguiu colocar no chão, trabalha na esquerda. Bola para o Adriano para chegar cruzando. Aí no Adriano, bola viajando. Sai do gol, Chicão, para ficar com ela. E mais uma chegada da equipe do Ampere. E chega bem lá pelo setor esquerdo, né, Silvo? A maioria das jogadas criada lá pelo setor esquerdo, nesse cruzamento, goleirão, Chicão fez a defesa. 1 a 0 Ampere. Lançamento feito, bola viajando. Subiu bem o Taylon para fazer o corte. A bola volta no meio de campo com o Montanha. Acabou escapando um pouco dele. Vem o Jacir para fazer o corte. Livraria Santa Terezinha, 56 anos, na vida dos estudantes e professores. Na rua Arthur Crindes, no centro de Ampere. Tem o álbum de figurinhas da Copa América, já na Livraria Santa Terezinha. Dá uma passada lá, conversa com o seu Odelário. E além do álbum, obviamente, tem as figurinhas para você colecionar. Também com a gente no futebol campeão de emoção, Ademir de Oliveira. Lutando incansavelmente pelo desenvolvimento de Ampere. Quem está acompanhando a gente é o nosso amigo Samuca. Tomando aquele chimarrão, comendo aquela pipoca. Se recuperando. Grande Samuca aí. Está por casa acompanhando a gente junto com a mãe, Ingenilde. Olha o Ampere, bola no Maggi. E fera de bola na frente. Boa bola para o Antônio. Acabou fugindo um pouquinho do Antônio. Chega bem o setor defensivo para fazer o corte. Recupera a bola. A equipe de Flor da Serra para sair jogando pelo meio. Para tentar ficar um pouco com a bola. Adriano no lançamento. Bola buscando as costas. A defesa. Jogo parado. Posição de impedimento. 3 horas 38 minutos. É tempo de conferir. Tempo e placar do jogo. 7 minutos e 30 minutos. Primeira etapa. No placar é um pé e um gol de Darley. Flor da Serra do Sul 0. Na informação, Copa Sudoeste. Bola rolando para Santo Antônio e Esperança. Capanema e Salto do Lontra. A informação para a farmácia. Desconto fácil de Moacir Macari. Há 39 anos cuidando bem da sua saúde. A equipe do Ampere tentou mais uma chegada. A bola na frente ficou nas mãos do goleirão Chicão. Teixeira Gesso. Qualidade e compromisso. Entra em contato com a nossa equipe. Faça seu orçamento. WhatsApp 469-9978-8755. Trabalha a bola a equipe de Flor da Serra na tentativa de lançamento. Já corta o Adriano. Coloca no chão com o Thiago Maggi. Maggi, cabeça erguida. Fez o passe para o Antônio. A bola acabou escapando dele. Corta a defesa do Flor da Serra. A bola foi tocada meio na fogueira ali pelo defensor de Flor da Serra do Sul. Jogo parado. Falta que favorece a equipe do Ampere. Falta que é para a equipe de Ampere em cima lá do Montanha no meio de campo. E vou te contar que sol é esse aí, Silvonei. Meu Deus, 32 graus a temperatura. Está quente, está calor, está calor. O Ampere vai vencendo por 1 a 0. Você com a gente acompanhando o futebol campeão de emoção pelo rádio. Dos 1460 da Ampere AM também no canal Rádio Ampere no YouTube. Se inscreva aí no nosso canal. Deixe o seu like na nossa transmissão. Galera do Facebook também. Aquele abraço. Gonzato Imóveis, mais de oito anos no mercado imobiliário realizando sonhos. Gonzato Imóveis, sua satisfação é nossa gratidão. Converse com a gente pelo WhatsApp 469-9912-9182. Gonzato Imóveis e também só aluguel. Você que procura um imóvel para alugar. Conversa aí com a galera do só aluguel que você vai encontrar o que precisa. É falta para o Ampere da intermediária. Deni, toma distância. E ali a gente sabe, né? Que vem chumbo grosso. Um abraço aí para o Renan Pinto que está acompanhando a jornada esportiva. Na torcida pelo Ampere. Será, Deni? Será? Vai daí. Três homens na barreira. Autorizado, o Deni vai para a cobrança da falta. Ele vai mandar direto para o gol. Partiu o Deni. Uma pancada. Bola alta. A alta foi lá fora do estádio. Serviço para a gurizada que está trabalhando de gandula hoje, hein? É isso aí. A piazada já vai, né, Silvô? A galera já vai lá buscar a bola. E o pessoal está perguntando o que aconteceu com o projeto que era para ter aí com a construção das arquibancadas e tal. A gente tem que explicar, né, que o time até o ano passado basicamente era montado pela administração municipal, né, com o apoio de muitas empresas, de um grupo de pessoas também que fazia a linha de frente aí com uma diretoria. A partir desse ano tem uma diretoria que é a EFA, Associação Esportiva de Futebol Amperense. A questão do estádio aqui, o Palmeiras é uma instituição privada, é um clube privado com o CNPJ e tudo, tem toda uma estrutura no centro da cidade. Aí foi para a Assembleia, a primeira Assembleia aprovou, mas em virtude de algumas situações que são previstas no estatuto, teve que refazer a Assembleia e na segunda Assembleia os associados decidiram não fazer o repasse para a administração municipal que tinha aí, né, um recurso para investir aqui no estádio o Padre José Bosma e por isso que acabou não acontecendo o projeto, Silvonei. Está na frente o Corbari, posição do impedimento marcado. Maronês e Evangelista, materiais de construção, qualidade nos produtos, agilidade na entrega e o melhor preço na Avenida República Argentina, bairro Nossa Senhora das Graças em Ampere. Nego Veículos, veículos revisados e de procedência, credibilidade e confiança, mais de 20 anos no mercado, Avenida das Missões 2194 em Ampere. Confira nosso estoque no Instagram, arroba nego underline veículos. Possa de bola lateral que favorece a equipe de Flor da Serra do Sul. Já estamos com 11 minutos da primeira etapa no placar Ampere 1, Flor da Serra 0, o gol marcado por Darley, gol logo no início da partida com menos de 5 minutos. O Ampere abriu o placar, tem lateral para cobrar a equipe de Flor da Serra na movimentação, camisa número 6, Ariusson. Ariusson trabalha mais à frente buscando camisa número 10, Cássio para tentar a jogada. Chegou o Thiago Maggi na marcação, é novo lateral para a equipe visitante, é novo lateral para a equipe de Flor da Serra. E vamos mandar um abraço aqui para o cara que sempre acude a gente, o cara que quando pega fogo a gente... Samuel, salva nós! Alô, Samuel de Moraes da Ampernet, aquele abraço para ti, veio conosco na sexta-feira, o pessoal instalou ontem, hoje pela manhã, hoje pela tarde, melhor dizendo, deu um probleminho, o pessoal aí da Ampernet já veio aqui, já resolveu, tem um técnico de plantão aqui, um abraço aí para o Samuel, toda a galera, é claro, não podemos esquecer dos patrões, Tiago, Baioco, Rodrigo Machado também, que diz que manda lá, mas a gente acha que não é tanto assim, mas um abraço aí para a galera da Ampernet e Telecom, sempre com aquela qualidade de internet e com 5G agora também, um abraço para o Samuel, para a Marisa, a Diuvânia, a Demira, a Eveline, a Soelia, a Marcela, a galera está curtindo a jornada esportiva, Samuel, secretário de esporte, apareceu por aqui, viu? Vem aqui, Mirampere, lançamento feito, a bola escapou, foi pela linha de lado, vamos nesse momento conferir tempo e placar do jogo! Jogados no estádio Padre José Bosman, de melhor em roupas e calçados aos clientes, Rua Nápoles, bairro Nossa Senhora das Graças em Amperi, Loja Cauã, trabalha a bola a equipe do Amperi, bola com o Tiago Maggi, o Júlio mandou abraço para as meninas do Amperi Futsal, as meninas que ontem, rapaz, 6x0 para cima da equipe de Realeza, na Copa Iguaçu de Futsal, tá assim, Iguaçu de Futsal que está sendo disputada em Planalto. Será que o problema é, somos nós? Olha o Amperi chegando, a bola ficou nas mãos do goleirão Chicão. Quando a gente transmite elas perdem, Silvonei? Pois é, acho que a gente quer os pés frio aí do futsal feminino, hein? Depois que a gente entrou nas transmissões... Não ganharam mais as meninas aí, homem, ou o técnico talvez, né? Eu acho que o técnico ele está relaxando ali no comando, as meninas estão se esforçando, mas o treinador é o que eu acho que está dificultando as coisas. Trabalha a bola a equipe do Amperi para sair jogando lá de trás, mas Taylon recebe dentro da área para organizar a saída da equipe do Amperi. Bola passa no pé do Thiago Maggi, ele no círculo central já colocou na frente, bola para o Deni, para cima na marcação vai o Deni, o tiro de perna à esquerda, defendeu o goleiro, a bola volta, Corbarinho deixou mais atrás para o Montaigne, o tiro para o gol de novo, Chicão faz a defesa tendo que trabalhar o goleiro do Flor da Serra. Que defesaça do Chicão, hein? Duas vezes apareceu o bom goleiro de Flor da Serra fazendo duas importantes defesas no segundo lance. pegou bem na bola o Montaigne, chute forte de perna à direita, o goleirão espalbou. Agora tem jogada aqui pelo setor direito, campo de ataque, arremesso lateral, o Amperi está ganhando 1 a 0, o Silvonei estreia da Copa Sudoeste de Futebol. É possa ter a bola que favorece novamente a equipe do Amperi, o Amperi vai vencendo com o gol de Dunrlei, lateral já cobrado, Dunrlei trabalha a bola com Montaigne, Montaigne mais atrás com o Thiago Maggi. Maggi recua até onde está posicionado o Éder. Éder já passa a linha aqui, divide o gramado, ainda o Éder conduz, abre de novo o jogo aqui no lado direito. Para o Antônio, boa a bola na frente, para o Montaigne, chega! Antes o setor defensivo chegou bem, agora o Zagueirão para fazer o corte, na sequência adiantou a bola, Corbarinho ganhou, foi para o fundo de campo aí no Corbari, conseguiu ganhar a jogada, colocou para dentro, a bola vai passando, corta a defesa! Chegada perigosa de novo da equipe do Amperi. Bola fica lá na esquerda com o Adriano, Adriano para chegar cruzando, já mandou o levantamento feito, corta de novo a zaga, a bola está viva ainda, chegou batendo, Guilherminha, a bola foi para fora! É, o Amperi chega dando aquele abafa, não deixa a equipe de Flor da Serra jogar, não deixa sair lá de trás, a equipe muito bem postada, com posse de bola, o goleiro Chicão fazendo grandes defesas, e agora o Amperi chegou. Primeiro pela direita, não deu certo a jogada do Corbarinho, foi lá para a esquerda no cruzamento, teve o chute ali, depois do Guilherminha, a bola foi para fora, o Amperi vai vencendo 1 a 0, e jogando bem, vale ressaltar, esse time está treinando desde a metade de janeiro, né Silvio? Duas vezes por semana aqui no Padre José Bosma. Isso aí, os trabalhos começaram no dia 16 de janeiro, os treinamentos da equipe do Amperi, a Associação Esportiva de Futebol Amperense, Darley evitou que ela saísse, deu um bom passe para o Corbarinho, colocou para a lendária, para o Denis, passou pelo goleiro, caiu, é pênalti! Mas o Bandeira já tinha sinalizado a posição de impedimento do Denis, né? Exatamente, posição de impedimento, quando saiu o lançamento, a bola chegou no Denis, o Bandeira já ergueu aqui um instrumento de trabalho, marcando o impedimento, já pensou, uma penalidade agora, fazer o segundo, dar tranquilidade, mas estava em situação de impedimento, situação irregular, o pênalti foi marcado pela arbitragem, mas depois o Bandeira chamou o juizão aí, e olha o Adriano de longe, defendeu, Chicão voltou, vai entrando, tá feito! Gol! Dom Peri! Na marca de 16,50, a Rede Balançou, o torcedor gostou de montão, Cormari, camisa número 11 depois da finalização, depois da pancada do Adriano, o goleirão Chicão espalmou a bola, ainda tocou no travessão e o Cormari apareceu pra de cabeça de mão sim, a bola foi entrando entrando, entrando e o Ampere amplia Ampere 2, Flor da Serra 0 é, a gente tava chamando o segundo gol e ele veio o Silvonei, o Ampere trocou passes, o Ampere tá demais nesse início de jogo no chute o goleirão Chicão fez a defesa, a bola bateu na trave, tava lá o Corbarinho pra conferir, chegar de cabeça dar um toque de leve a bola foi chorando, chorando, chorando e foi morrer no fundo da rede o Ampere tá ampliando, o Ampere tá fazendo 2 a 0 aqui no Padre José Bosman Corbarinho é o nome do gol vai começando bem a equipe do Ampere vai começando bem a equipe do Ampere Topo Bel, georreferenciamento processos judiciais e extrajudiciais levantamento topográfico e mapeamento aéreo, aqui você encontra preço justo e equipamentos de última geração entra em contato pelo 469-9942-9458 Topo Bel Valdir Joias, óculos, joias, relógios chaveiros, fale conosco WhatsApp 35472205 na rua Maringá 383 no centro de Ampere Valdir Joias trabalha a bola da equipe de Flor da Serra saindo pro jogo com o Jacir tentou passe mais à frente a bola foi cortada passe de bola pra equipe de Flor da Serra não, a bola é pro Ampere o Bandeirinha tá corrigindo o Ampere já cobrou o Ampere quer mais Tiago Maggi no lançamento pro Danorley que aparece bem dentro da área trabalhou mais atrás com o Deni tentou passe pro meio chega a defesa cortando tenta sair pro jogo a equipe do Flor da Serra tentou fazer a falta o Deni não conseguiu Flor da Serra coloca a bola no chão pra tentar trabalhar Arilson pra ganhar da marcação ainda o Arilson passou por dois passou lotado o Arilson tentou lançamento dizendo o Tiago Maggi saiu pra linha lateral tá no chão alguém ali, né? tá no chão o próprio Tiago Maggi sentiu ali o Maggi a arbitragem tá sinalizando pedindo pra esperar um pouquinho e o Tiago Maggi tá sentindo no chão a remessa lateral pra equipe de Flor da Serra aqui pelo setor esquerdo Silvonei Casarim três horas com cinquenta minutos é hora de conferir tempo e placar do jogo dezenove minutos da primeira etapa no placar Ampere dois Danorley e Cormarinho Flor da Serra do Sul zero Copa Sudoeste de futebol de campo Cacique de Pérola vai vencendo o Tarumã em casa por um tento a zero informação para a farmácia desconto fácil de Moacir Macari trabalha a bola equipe do Ampere Tiago Maggi recebe ali pelo meio Tiago Maggi no ano passado fez muita falta para a equipe do Ampere Ampere foi campeão da Copa Sudoeste e o Tiago Maggi desfalcou a equipe do Ampere por conta de uma suspensão que ele recebeu lá no início da competição no jogo contra a equipe do Capanema não acho que foi contra o Planalto levantamento feito toque de cabeça era para pintar mais um goleirão Chicão fez a defesa exatamente foi no jogo das oitavas de final lá em Planalto primeiro jogo das oitavas lá em Planalto uma discussão uma briga generalizada lá e o Tiago acabou pegando essa suspensão a bola fica com a equipe do Ampere lançamento do Tiago Maggi buscando o Denis Denis lá pelo setor esquerdo sai da área o Denis já recebe marcação se aproxima dele o Jacir é quem vai lá para a marcação bola mais atrás com o Guilherminho o Guilherminho trabalha com o Darley Darley mais atrás ainda com o Antônio o Antônio foi lá para a lateral esquerda o Adriano veio para a zaga e o Éder agora vai para a sua posição de origem que é a lateral direita passe mais à frente com o Guilherminho trabalha a bola com o Antônio o Antônio recebe passe mais atrás trabalhando com o Maggi Maggi para o Guilherminho o Guilherminho também caindo mais lá pelo lado esquerdo tabelinha com o Antônio o Guilherminho recebe no fundo de campo para chegar cruzando e o Guilherminho colocou para a área corta a defesa ali no primeiro pau vai se movimentando bastante também a equipe do Ampere o time está tem um entrosamento já de jogar há bastante tempo junto e ainda tem essa questão dos treinamentos né treinamento Silvonei é uma base que joga a tempo muito tempo e assim é um projeto que esse ano ganha mais peças tem aí o Guilherminho o Derley enfim olha o Ampere de novo olha o Ampere chegando com o Antônio lá pela esquerda cruzamento por baixo corta a defesa Sandro capitão do time está por lá para afastar o perigo lá de trás a bola vai saindo não saiu sim saiu pela linha de lado passe de bola para o Ampere e o Adelir sabe quem é o Adelir? é o Calboy é o Calboy é o Calboy está lá em Campos de Julho no Mato Grosso acompanhando a gente ele está no YouTube acompanhando mas está trabalhando do mesmo jeito está fazendo cascalhamento para confinamento de boi é o homem virou agora fazendeiro né o Calboy né cara o Calboy vai te pegar é isso aí é é só sai fora pegar você se for longe de mim deixa o Calboy trabalhar lá rapaz fica aí Calboy fica aí fica aí o Antônio também né o Antônio o Antônio também deve estar longe está lá em Paranaguá está lá em Paranaguá mas ele está bastante em Paranaguá né sim 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 acho que ele já está só pegando o caminhão ali dentro do Porto mesmo é tipo assim pega e o caminhão vai sozinho né olha o Ampere Denis recebe lá pelo setor esquerdo trabalha segue no ataque equipe do Ampere 22 minutos da primeira etapa 2 a 0 para o Ampere no placar e a Copa Sul-Oeste de Futebol já voltou aqui para o campo de defesa vai rodando vai trabalhando a bola a equipe do Ampere 85% de posse de bola de Ampere né pois é cara parece que é o Maringá de Niso comandante do time né é vai tocando 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 a bola tem gol Thiago Maggi é quem recebe para trabalhar pelo meio já já o Pablo vai informar aonde a rede está balançando porque o Ampere chega aprofundou a jogada jogo parado impedimento marcado estava na frente o Antônio e a rede balançou aonde Pablo na Copa Sul-Oeste de Futebol de Campo Santa Isabel jogando fora de casa abre o placar um a zero em cima de Honório Serpa é formação para a farmácia desconto fácil cuidando bem da sua saúde Rudes Andradas 389 no centro de Ampere Fistarol uma história de sucesso e amor pelo agro três unidades de atendimento Ampere Realeza e Nova Prata do Iguaçu equipe capacitada e preparada para te atender acesse www.fistarolagronegócios.com.br trabalha a equipe do Flor da Serra Ariusson para cima da marcação o Darley apareceu para roubar a bola a bola saiu pela linha de lado posse de bola que favorece a equipe de Flor da Serra lateral já cobrada bola aqui na frente com camisa número 11 o João acabou perdendo posse de bola aqui na nossa jornada esportiva hoje o futsal paranaense brasileiro perdeu aí um grande nome João Francisco Lainez o João Capote ele que é uma lenda do futsal especialmente do Cade Guarapuava era um cara que estava sempre aí no departamento médico massagista sempre estava junto ali e acabou acontecendo de ele deixar aí acabou falecendo e as condolências da nossa equipe fomos muito bem tratados quando estivemos ano passado lá fizemos o jogo da Copa União e conversei um pouquinho lá com o João aí muito conhecido e com um trabalho brilhante lá no esporte de Guarapuava vem o Ampere Corbarinho recebe no setor direito o campo de ataque Corbarinho tem mais atraso Montanha já trabalha Montanha se aproxima vai girando o corpo recua recomeça até onde está posicionado o zagueirão Taylon recebe de cabeça erguida inverte o jogo lá para o setor esquerdo forçando a jogada para o Antônio Antônio é rápido conseguiu chegar vai para cima na marcação ainda o Antônio tem pertinho dele o Guilherminho Antônio tentou na jogada individual conseguiu ganhar bem na marcação fez o cruzamento a bola desviou o goleirão sai o Chicão a bola tocou nele foi pela linha de fundo é escanteio a bola estava traindo agora ali o Chicão estava traindo ali o goleirão a bola foi para a linha de fundo tem escanteio equipe de Ampere lá pelo setor esquerdo quem está indo para lá é o camisa número 10 Montanha Ampere vai vencendo 2 a 0 clique materiais elétricos e serviços somos especialistas em soluções de energia energia solar instalações elétricas residenciais e industriais materiais elétricos e iluminação 935 0508 93 é o telefone na 15 de novembro 1731 no centro de Ampere clique materiais elétricos vai para a cobrança de escanteio equipe do Ampere Montanha lá pelo setor esquerdo vai levantar 25 minutos é o tempo do primeiro tempo bola viajando cruzamento feito já ficou no chão por ali o Adriano a bola passou por todo mundo saiu jogo parado agora para aquele tempinho para o pessoal se hidratar porque o calor está forte está forte demais Silvone são 3h56 da tarde temperatura em 32 graus e agora a bola para para a galera se hidratar aqui no Padre José Bosma um abraço para Mari para o Erlon para o Wellington e para a Kemeli que estão acompanhando a jornada esportiva Silvonei Casarim enquanto o jogo está parado aqui a gente atualiza as informações do nosso plantão esportivo com Pablo Nets em nome de farmácia e desconto fácil de Moacir Macari há 39 anos cuidando bem da sua saúde na Copa Sudoeste de futebol de campo o Cacique vai vencendo Tarumã por um tento a zero um a zero para São Isabel fora de casa em cima do Honório Serpa a gente destaca por aqui também nas informações do esporte Mariópolis e Jopinzinho jogo empate em zero a zero zero a zero também para São João e Realeza alguns dos jogos que estão acontecendo hoje na Copa Sudoeste de futebol de campo e conforme forem saindo os gols a gente vai atualizando você torcedor aqui na jornada esportiva destaque para o uruguaio Cavani que pelo Boca Juniors fez um golaço de voleio e ele que está fora da convocação da seleção uruguaia falando em seleção o Brasil estreou com Dorival Júnior vitória sobre a Inglaterra um a zero e ele já disse que vai mudar a escalação para enfrentar a Espanha a Espanha que perdeu para a Colômbia que teve o Rames Rodrigues sendo entrevistado também pelos jornalistas ele dizendo que tem saudade de disputar o Cambrado Espanhol e o pessoal perguntou se ele acha que poderia voltar ainda a jogar o Cambrado Espanhol e ele respondeu assim o que achou da atuação de hoje o cara fez destruir o jogo e resolveu para a Colômbia a informação para formar a ser desconto fácil de Moacir Macari legal tem o Pablo atualizando para a gente as informações e por falar em golaço quem também fez um golaço ontem na abertura da Série Bronze foi o Diego César um golaço de calcanhar ontem contra o Realeza na vitória do Chavantes por 6x2 segue bem o Diego César segue bem está fininho está treinando e assim a Série Bronze começou nesse final de semana o Chavantes é um time um dos favoritos tem vários times aí na Série Bronze pelo menos uns 8 ou 10 favoritos são 41 né Silvão são 41 times jogando a Série Bronze esse ano e o Chavantes está entre aí esse grupo da linha de frente aí com favoritismo para levar o título mas a gente sabe que tem que jogar muito Futsal a gente sabe como é que é a Bronze porque o nosso Opéria Futsal jogou muito então tem que jogar o fino do Futsal saber jogar em casa saber jogar fora pressão arbitragem e por aí vai e ontem a gente começou com a Série Bronze os times aqui da nossa região eles estão numa chave regional ficou só acho que o Clevelândia para uma chave de lá né da região mais ao sul do Paraná aquela região de São Mateus e os times aqui da nossa região são quem Silvio tu lembra todos de cabeça eu sei que é a nossa chave é Capanema Planalto Realeza São Jorge do Oeste Itapejara e Renascença esses são os times então que jogam a chave regionalizada da Série Bronze e Diego César El Tanque ceifador fez um de calcanhar ontem contra a equipe de Realeza Perão de Engenharia e Arquitetura soluções em engenharia arquitetura interiores e leirem design acesse www.peronde.arq.br Atos Academia vem pra Atos Academia você também você que faz parte do sindicato dos servidores municipais de Ampere mensalidades com 15% de desconto nos planos de musculação pra você e para seu cônjuge e filhos Atos Academia conhecimento construindo saúde na Avenida Rio Branco 349 no bairro São Francisco em Ampere WhatsApp 35471913 a equipe do Ampere já voltou a equipe do Flor da Serra também está chegando por lá e a gente segue então com o primeiro tempo a gente não parou o nosso cronômetro tá bom você que está assistindo o jogo pelo canal Rádio Ampere no YouTube e pela página Rádio Ampere no Facebook você vê que o cronômetro segue rodando por ali e no final da primeira etapa o árbitro vai acrescer esses minutos tá bom o árbitro parou lá o cronômetro dele tudo certinho tudo ok parou dois minutos o jogo e aí no final a gente vai portanto já temos garantido o jogo até os 47 sem contar aqueles acréscimos que o árbitro sempre dá o final de cada tempo vai recomeçar a partida tem posse de bola tem tiro de meta para cobrar a equipe de Flor da Serra do Sul já sai jogando bola no pé do capitão Sandro Flor da Serra do Sul inclusive que o prefeito está aqui no estádio hoje o prefeito Júnior ele veio de motorista hoje da delegação isso aí o prefeito Júnior eu não o conheço pessoalmente mas vão depois tentar conversar com ele aqui para falar também sobre esse incentivo ao esporte de Flor da Serra do Sul inclusive inauguraram um baita estádio lá viu com uma baita estrutura em Flor da Serra trouxeram dois jogadores se eu não me engano é o Carlos Miguel que era do Grêmio outro eu não lembro que é do Internacional mas fizeram uma festa legal em Flor da Serra na inauguração do novo estádio galera de Flor da Serra também com certeza com a gente acompanhando pelo Facebook e pelo Youtube da Rádio Ompere vereador professor Toco presente em todos os eventos esportivos e modalidades em Ompere atuante na educação agricultura cultura e na saúde vereador professor Toco sempre à disposição dos ompereenses tem lateral para cobrar a equipe do Flor da Serra na marca de 30 minutos da primeira etapa o Ompere vai vencendo bem vai vencendo por 2 a 0 chegou o ataque do Ompere roubando a bola pinta bom momento para a equipe do Ompere Deni recebeu tem o Corbari aqui do outro lado a bola para ele para fazer o terceiro Corbari ganhou da marcação bateu para o gol para fora Corbari fez tudo certo o que é isso Corbari é rapaz no ataque do Ompere agora o Corbari só faltou tirar o 10 fazendo o gol nasceu essa jogada lá pelo setor esquerdo Deni deu para o meio Corbari fez a leitura tirou o zagueiro e na hora de tirar o 10 acabou batendo de perna na canhota se ele ergue a cabeça para ver onde o goleirão estava ali o Corbari errou um gol ali poderia ser o terceiro do Ompere mas está valendo às vezes também é a Silvone o Ompere está vencendo 2 a 0 estreia na Copa Sudoeste o Éder colocou entre as pernas o marcador trabalha com montanha montanha camisa número 10 as costas fez o passe no Maggi para o Darley Darley para o Guilherminho vai tocando vai aparecendo bem a equipe do Ompere Antônio recebe lá pela esquerda indo o Antônio trouxe para a perna direita cruzamento feito buscando montanha corta a defesa a bola sobrou no Maggi para bater para o gol teve desvio sobrou no Corbari para fazer bateu pegou Chicão salva a equipe do Flor da Serra mais uma bola que sobrou ali no pé do Corbari mais uma para o Corbari poderia ter feito o terceiro no chute do Thiago Maggi a bola foi cortada pelo sistema defensivo de Flor da Serra ela sobrou ali para o Corbari ele bateu em cima do goleiro se ele tira um pouco mais para a esquerda era o terceiro da equipe de Ampere Corbari de novo perdeu o Ampere está vencendo 2 a 0 o jogo não para o Ampere trabalha a bola no campo de defesa olha só no Youtube você encontra um canal que mostra o dia a dia de uma autoelétrica é o canal Eletro Car Rec dia a dia da oficina inscreva-se agora mesmo e confira os vídeos mostrando tudo o que acontece nos atendimentos tem cada história legal eu sou inscrito lá no canal tá bom corre lá se inscreva no canal Eletro Car Rec dia a dia da oficina Luizinho Rec sai para os atendimentos vai registrando tudo e esse canal é muito bacana então vamos lá vamos se inscrever no canal Eletro Car Rec dia a dia da oficina você não vai se arrepender por ter um conteúdo muito bacana para você no Youtube mandar um abraço aqui para Rui Luquini contador nosso sócio na Rádio Ampere aí assistindo pelo Youtube dizendo que tá show de imagem som parabéns a toda a equipe é isso aí Jeff não podemos errar né temos que fazer com qualidade tem imagens de baixo tem imagens de cima e com sempre a qualidade da equipe esportiva sempre comandada por Reinoldo Neto Silvonei Casarim Reinoldo Neto que inclusive está aqui no Padre José Bosma e adivinha com que camisa ele veio ele veio de camisa do Grêmio só que ontem ontem eu tava junto cara ele ia vir que é do Ampere mas ele não serviu a camisa do Ampere ainda pra ele né as que estavam lá à disposição então agora ele teve que encomendar dele né do Ampere mas ele tava lá inclusive Helio Alves também né Helio Alves deve estar assistindo no jogo hoje com a camisa do Ampere que ontem eu via lá também tava mostrando a camisa do Ampere será que tá aí o seu Helio? ele deve estar em casa né Júlio domingão à tarde não tá ali ele ali tá ali ele ali tá lá tá escutando e olha lá a camisa do Ampere eu falei que ele tava de camisa do Ampere os chefes estão aí os três chefes aí só falta a Angelita agora assiste nós né e o Helio Alves não basta estar aqui ele tá ouvindo a transição lá é então vamos fazer aquele pedido pra comprar aquele negócio pro gol lá né ah é não essa semana vai sair tenho certeza pede pro nosso coordenador como que é o nome do que nós vamos colocar em cima do gol lá Marcelo um hack de teto um hack de teto isso aí o Ampere tentava chegar já cortou por ali o setor defensivo vem Flor da Serra tentando contra-atacar em fera de bola na frente o Basso ameaçou que ia sair ficou na dúvida depois saiu pra ficar com ela o goleirão Anderson Basso ah só pra avisar né só pra avisar que quarta-feira eu vou pra Cascavel não sei o seu Helio não me respondeu ainda mas eu vou pra Cascavel assistir o Corinthians contra o Londrina no estádio Olímpico Regional Corinthians fazendo amistoso já que não tá na semifinal do Paulistão é se preparando o Coringão aí pro Campeonato Brasileiro olha o Ampere bola com o Éder recebe aqui pelo setor direito Éder fez o passe montanha mais à frente pro Corbari Corbarinho recebeu colocou nas costas a defesa bola pro Éder não tem impedimento posição é legal ainda o Éder colocou pra trás pra sair o gol corta desviou por ali o setor defensivo a bola volta ainda pra equipe do Ampere Antônio trouxe pro meio bateu pro gol no travessão a bola explodiu no travessão e foi pra fora na chegada da equipe do Ampere Ampere bem demais hein Silvo Ampere mandando no jogo já vou aumentar até essa posse de bola aí pros 90% Ampere mandando na partida jogando pela direita pela esquerda pelo meio agora no lance a bola bateu no travessão foi pra fora Ampere vai vencendo 2 a 0 aqui no Padre José Bosman 35 da primeira etapa 2 a 0 Ampere que vem de novo pro jogo o jogo não para o Éder já recebe aqui pela direita Éder fez o passe curtinho no Darley tentou devolução na frente Ariusso apareceu no meio do caminho pra cortar lançamento feito buscando as costas da defesa sai por ali o Taylon na cobertura pra contornar a jogada ainda o Taylon fez o lançamento lá de trás Corbari já vem pra buscar já trabalhou com o Darley Darley tentou devolver pro Corbari de novo aparece o setor defensivo Ariusso fez o passe pro meio a bola chega a equipe do Flor da Serra consegue buscar o ataque com o João mas o setor defensivo do Ampere já apareceu bem ali pra recuperar a posse de bola tem gol aonde Pablo? Tem gol em Santo Antônio do Sudoeste o time visitante o Esperança sai na frente do Santo Antônio um tento azar na informação para a farmácia desconto fácil cuidando bem da sua saúde gol dos Andradas três oito nove no centro de Ampere Darley recebe vai girando colocou a bola aqui na direita pro Éder éder se esforçou pra não deixar ela sair ano passado Ampere e Nova Esperança fizeram a grande decisão o jogo o primeiro jogo foi aqui em Ampere o segundo jogo foi lá na cidade de Nova Esperança olha a equipe do Flor da Serra tentando sair do jogo parado falta marcada falta marcada ali no meio o Éder acabou errando o passe a galera chamou atenção do Camisa 2 que agora tá jogando mais pela direita né Silvo e aí o Ampere matou o contra-ataque da equipe do Flor da Serra o Ampere vai estreando com vitória na Copa Sudoeste a Casa de Carnes a Casa de Carnes Bertold oferece a você a mais alta qualidade em carnes para deixar o seu churrasco ainda mais especial atendendo de segunda a sábado das oito da manhã às oito da noite e aos domingos até o meio dia na rua Presidente Venceslau Brás no bairro Nossa Senhora das Graças em Ampere Casa de Carnes Bertold de O Segredo do Seu Churrasco Perfeito também com a gente Farmacia Desconto Fácil cuidando bem da sua saúde olha o Ampere chegando o Darley fez o passe para o Deni Deni vai para o fundo de campo não deixou ela sair fez o cruzamento a bola viajando viajando passa por todo mundo teve um desvio da defesa a bola cai no pé no Corbari Corbari aqui na direita para encarar a marcação Eder se apresenta e o Corbari fez o passe para o Eder bola no fundo passe errado é posse de bola que favorece a equipe de Flor da Serra do Sul é e a galera aqui do banco falou vamos 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 continuar com vontade vamos lá o Ampere aí fazendo 2 a 0 mandando no jogo podemos dizer assim Silvo mas tem que aproveitar as oportunidades exatamente até porque quanto mais gols mais saldo melhor ainda olha o lançamento feito aparece Adriano para cortar a equipe do Flor da Serra tentando no passe longo colocar alguém em boas condições para finalizar goleirão Baço ainda não teve trabalho nessa primeira etapa e o Marcão que ano passado foi titular ele está hoje em um compromisso particular ele que acabou no jogo decisivo lá em Nova Esperança não podendo jogar em virtude de uma lesão que sofreu no jogo de ida da final né Silvo exatamente aqui contra o Nova Esperança foi um choque ele acabou machucando o rosto foi um choque contra a sua cabeça e ele desfalcou o Ampere naquela partida tem falta a equipe do Ampere para cobrar tem falta o Ampere para cobrar da marca de 38 da primeira etapa Montanha quem se apresenta para cobrança aqui na Meioca direito Denis também se apresenta por ali tem um bom momento agora a equipe Ampere goleirão Chicão vai posicionando seus homens de barreira para proteger o seu canto esquerdo Sulfer distribuidora melhor amiga do Marceneiro catálogo com mais de 5 mil produtos de alta qualidade para transformar para transformar os seus projetos Sulfer distribuidora tem falta equipe do Ampere Montanha se apresenta para cobrança dois homens na barreira vai fazer o levantamento lá para a área autorizar o camisa número 10 bola viajando viajando o Taylon chegou cabeçou defendeu o Chicão cabeçada forte do Taylon foi em cima do Chicão mas ele conseguiu fazer a defesa com qualidade no cruzamento perna direita na bola Montanha alçou ela na entrada da pequena área subiu ali o zagueirão da equipe do Ampere o Taylon testou firme e forte goleirão Chicão teve que trabalhar de novo fez a defesa em dois tempos quase o Ampere amplia a defesaça do goleiro Chicão Ampere está na frente 2 a 0 a bola vai lá pelo setor esquerdo Adriano evitou a saída a segunda bola da equipe do Flor da Serra tentou se organizar lá pelo lado direito vem buscando o ataque camisa número 11 João ele quem tem ela dominada trabalha no setor defensivo com Jefferson Jefferson vai adiantando um pouco seu time equipe do Flor da Serra lançamento feito Adriano corta Tiago Magi fica com ela já trabalha lá na esquerda com Antônio vamos chegar a 40 minutos da primeira etapa o Ampere vai vencendo por 2 a 0 você ligado com a gente no futebol campeão de emoção é a Copa Sudoeste de futebol lançamento feito Guilherminho evitou a saída bola para o Éder ela acabou saindo posse de bola que favorece a equipe de Flor da Serra do Sul agrocesca insumos agrícolas ferramentas rações em geral sais minerais e comum conta ainda com químicos para limpeza e higienização de ordenhadeiras agrocesca na rua Guaíra 1191 no centro de Ampere WhatsApp 462600 0657 olha a equipe de Flor da Serra chegando Bruno fez o passe para a entrada da área perigosamente vem chegando o time de Flor da Serra ficou no chão o jogador camisa número 14 o Adriano ficou se sentindo por lá e o jogo segue Júlio o jogo segue o time de Flor da Serra também não reclamou de penalidade não viu eu pelo menos estava encoberto aqui não consegui ver bem a jogada Silvo mas olha o Ampere olha o Ampere que bola na frente para o Antônio subiu a bandeira impedimento marcado eu até fiquei com uma dúvida mas o Bandeirinha estava ali na linha e marcou o impedimento é o Bandeira estava melhor posicionado também da onde eu estou aqui que é uma posição mais diagonal achei que o Antônio estava em situação que daria para continuar o jogo mas o Bandeira disse não para 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 tudo para a bola e marcou aí o impedimento se não marca o Antônio ia para cima para fazer o terceiro trabalhava na equipe de Flor da Serra do Sul vem chegando camisa número 10 ganhou bem a jogada o Cássio fez o passe tenta a finalização por ali o camisa número 14 acabou furando o jogador Adriano a bola volta para o Ampere Corbarinho para organizar a saída conseguiu ganhar da marcação ficou no chão pediu a falta não segue o jogo trabalha com o Darley Darley com o Thiago Maggi Ampernet Telecom vencer mais vencer 5G mais da Ampernet o Ampere trabalha Thiago Maggi recebe aqui pelo meio vai invertendo trabalhando na meia esquerda agora com Montanha Montanha de frente para o gol ainda Montanha tirou a marcação fez o passe bola para o Guilherminho para fazer o terceiro bateu pegou o goleiro defendeu de novo o Chicão Ampere perde mais uma oportunidade eu diria Silvonei que esse placar já poderia estar 5 ou 6 viu mais ou menos isso não sei se você concorda mas o Ampere perdeu aí na cara do goleiro Chicão pelo menos umas 4 boas oportunidades de fazer o gol agora foi com o Guilherminho lá pelo setor entrando da direita para o meio e na cara do goleiro Chicão perdeu o gol meu amigo Valdir Farias Valdir Joias com a gente nosso parceiro no futebol campeão de emoção e está ligado na nossa transmissão olha a bola na frente ficou no chão o jogador do Ampere o Montanha que invadia por lá houve o contato mas o árbitro falou que foi contato de jogo lance normal secretário de administração Douglas Potric o braço forte do povo amperense em prol do crescimento do município prefeitura de Ampere união força e trabalho valorizando a vida das pessoas é muito bom viver em Ampere olha o Ampere chegando com o Darley foi para o lance de corpo corta por ali a defesa jogo parado jogo parado e a arbitragem deu a falta para a equipe de Flor da Serra do Sul jogo na reta final desse primeiro tempo 2x0 Ampere estreando bem a Copa Sudeste quer falar Série Ouro mas não né aqui não é a Série Ouro não né aqui é a Copa Sudeste falando em Série Ouro tem sábado né Ampere e Coronel Ampere joga fora de casa na Série Ouro do Paranaense recupera a bola a equipe do Ampere 43 minutos da primeira etapa já já tem Pablo Nets no intervalo do Futsal Campeão de Emoção trazendo um show de informações para você já já o Pablo chega para atualizar tudo tudo que já aconteceu no final de semana o que está acontecendo nessa tarde enfim daqui a pouco tem Pablo Nets no intervalo do Futsal Campeão de Emoção sai jogando o time de Flor da Serra lançamento do Arilson lá para dentro da área Anderson Basso apareceu para ficar com ela e muito bem servido de goleiros o Ampere exatamente dois grandes goleiros aí tem o Pedrão que hoje também acho que o Pedrão é o terceiro não sei se tem quatro goleiros esse ano tem o Cabral também são quatro goleiros muito bem servido a equipe de Ampere Pedrão o Marcão o Basso o Cabral também que já está mais jogando os veteranos mas também está dando uma força grande para a galera meu amigo Carlos do lá do Poço de Brigada Comunitária da nossa Defesa Civil Carlos e o Amarelo estão lá estão na base acompanhando o jogo torcendo pela equipe do Ampere lançamento feito lá para dentro da área a bola passa aparecia por lá o Adriano ela passou foi pela linha de fundo é tiro de meta que favorece a equipe de Flor da Serra do Sul reta final de primeiro tempo abraço também para Adriano e da Silva com a gente galera acompanhando o futebol campeão de emoção tomando conta da sua tarde de domingo próximo compromisso da equipe do Ampere será no dia 7 de abril fora de casa lá no Barro Preto na cidade de Coronel Vivida semana passada não né esquece semana que vem acho que não tem rodada por causa da Páscoa será? isso aí então tá bom vamos pascoar todo mundo né exatamente vamos aproveitar caramba tem 190 aparelhos conectados no canal Rádio Ampere no YouTube é bastante gente para o Domingão à tarde olha o Ampere chegando boa jogada para o setor direito cruzamento feito passa por todo mundo corta lá atrás a defesa da equipe do Flor da Serra galera com a gente cara 190 aparelhos conectados estamos com 16 likes então vamos jogar uma meta chegando no intervalo do jogo todo mundo pode pegar o celular e deixar o like para a gente chegar a meta de 50 likes sabe por quê? nossos chefes estão todos aqui Reinoldo, Hélio Alves o Rui está assistindo o jogo também então se chegar a 50 likes eles vão ficar loucos de faceiro 61 pessoas no Facebook então é isso aí vai dar para chegar a 50 likes já no intervalo todo mundo vai pegar o celular vai achar o canal Rádio Ampere no YouTube e vai soltar o dedo no like lá na nossa transmissão vem a equipe do Ampere trabalhando com Tiago Maggi Maggi com Montanha vai rodando bola a equipe do Ampere já estamos nos 46 minutos da primeira etapa lembrando que teve a parada técnica o jogo ficou parado então esse tempo é acrescido bola com Adriano Adriano trabalha com Montanha Montanha balança o corpo na frente da marcação ainda o Montanha começa mais atrás com Tiago Maggi Maggi acabou deixando a bola escapar dele recuperação da equipe do Flor da Serra com o João Maggi voltou no apoio à defesa Taylon chega na cobertura por ali para fazer o corte balançou o corpo com habilidade o zagueirão Taylon para sair jogando já já o Pablo vai informar para a gente onde é que a rede balançou Taylon fez o passe mais à frente bola muito à frente fica para o setor defensivo deu o bote para ganhar lá o Denis Denis foi bem recupera a bola a equipe do Ampere chegou o Denis cruzamento feito aparece para cortar ao setor defensivo escanteio para o Ampere a rede balançou tem gol aonde Pablo Torino faz o segundo 2 a 0 em cima do Marmeleiro a informação para a farmácia desconto fácil de Moacir Macari todo dia 8 de cada mês tem desconto mínimo de 20% em toda a farmácia tem escanteio para cobrar a equipe do Ampere tem escanteio para cobrar lá pelo setor esquerdo pode ser o último lance dessa primeira etapa não teve praticamente nenhuma paralisação além daquela parada técnica então acho que teremos poucos minutos de acréscimo exato somente aquela parada técnica ali e o jogo quase não parou né exatamente vai o Montanha sempre ele o cara da bola parada o Adriano fica aqui na entrada da área o Taylon está lá na marca do pênalti o Denis um pouquinho mais à frente vem levantamento o árbitro já autorizou partiu o Montanha bola viajando cruzamento fechado sai do gol o Chicão de soco para cortar a bola volta de novo para o Montanha para repetir a dose para cruzar novamente bola viajando cruzamento feito aparece de novo a defesa para fazer o corte Corbarinho Corbarinho corre atrás chega a primeira impressionante a vitalidade do Corbarinho último toque foi dele lateral que favorece a equipe de Flor da Serra ele tentou por cima ali não conseguiu mas destaque para essa vitalidade do Corbarinho não é mais um piá mas ele está com um condicionamento físico bem melhor que o nosso é tiro de meta que favorece a equipe de Flor da Serra do Sul a rede balançou tem gol aonde Pablo Copa Sopar Chopinzinho um a zero no Mariópolis também jogando fora de casa os visitantes aprontando aí nesta rodada da Copa Sudoeste de futebol de campo a informação para a farmácia desconto fácil fim de papo terminou o primeiro tempo Ampere 2 Flor da Serra do Sul zero no gramado Júlio Cesar Alves comigo aqui o Corbarinho a gente estava falando dessa vitalidade hein Corbarinho bem melhor que nós cog para todo lado e aí avaliação dessa estreia do Ampere vencendo 2 a 0 boa tarde boa tarde eu acho que a estreia o resultado está bom vamos manter o meu professor Wagner falou não podemos dar moda temos que aproveitar as chances infelizmente eu perdi dois gols ali mas vamos tentar acertar no segundo tempo para fazer mais um legal obrigado ao Corbarinho quem está agora também no Ampere fazendo gol voltando a jogar e vestindo a camisa do Ampere no campo aí Derley e fazendo gol sempre é bom né boa tarde boa tarde a todos sempre é bom fazer gol mas frisar aí os gols perdidos a gente não pode ter esses gols perdidos a equipe se comportou bem eles estão ali atrás dificultando um pouco a gente tem que ter paciência e trocar o passo certo para aumentar o placar e é bom jogar com essa galera que tu sempre jogou né com certeza voltando aí no grupo maravilhoso me receberam de portos abertos e vou dar o meu máximo para tentar ficar campeão como ficamos ano passado legal obrigado ao Derley que agora veste a camisa do Ampere também no futebol de campo Marcelo Juca faz favor Marcelo Juca que é o secretário de esportes vem cá Marcelo Juca está com a sua vestimenta dá uma olhada hein Samuel olha só esse tênis dele falar que ele foi com esse tênis branco ali na arena central beach ali na galera eu te contar e aí Juca gostando aí do jogo parabéns pela organização também o apoio da prefeitura e para que isso acontecesse o Ampere com um grupo forte mais uma vez na Copa Sudoeste boa tarde boa tarde Júlio boa tarde a todos que acompanham pelas redes sociais boa tarde ao Samuel que eu vi que ele fala bastante de mim aí através de você mas com certeza Júlio é gratificante a gente ver as famílias aqui no nosso estádio aqui comparecendo com as crianças e tal os jovens eu acho que a nossa equipe está fazendo um belo primeiro tempo poderia já ter quem sabe até ampliado a partida mas o importante que a equipe está vencendo o propósito do do professor Maringá ali junto com o Wagner que está auxiliando ele ali a gente tem a perca do fera por causa de uma lesão na quinta-feira no treino mas o time está bem a gente espera mas não adianta no futebol se a bola não for para dentro ali a gente sabe que o time não for da serra do nada pode achar um gol ali e fazer um 2x1 o jogo complica mas espero que os meninos consigam agora fazer um placar mais elástico ali a gente consiga o resultado e aproveitando a oportunidade nosso prefeito infelizmente não pode estar aqui por problemas pessoais mas agradecer todo o apoio da administração junto com o prefeito o vice o Douglas que tem que dar todo o apoio não só para a equipe de futebol mas para todo mundo e ontem eu acho que realmente como eu estava falando para o senhor o problema maior mesmo acho que é a rádio porque o futsal feminino está indo bem mas quando a rádio transmite acho que não vai muito bem então tá bom não vamos transmitir o futebol o futsal feminino viu só ele quer show de bola Silvonei aqui encerro a minha participação nessa primeira etapa agora vamos dar aquela hidratada também o Ampere vai vencendo 2x0 eu acho que poderia estar mais nós perdemos aí pelo menos uns 4 gols mais méritos também para o goleiro Chicão que fez a defesa destaque aí da equipe de Flor da Serra do Sul aqui no Padre José Bosma no Clube Palmeiras 2x0 Ampere jogo no intervalo estreia na Copa Sudoeste intervalo de jogo Ampere com boa vantagem vai vencendo por 2x0 2x0 que é aquele placar que todo mundo fala um placar assim perigoso mas o Ampere vem jogando muito bem agradecemos mais uma vez a parceria forte da cooperativa Sicrede Cia das Tintas Nino Autossom Livraria Santa Terezinha Ademir de Oliveira Teixeira Gesso Gonzato Imóveis Maronês Evangelista Materiais de Construção Nego Veículos Loja Cauã Topo Bel Engenharia Valdir Joias Fistarol Clique Materiais Elétricos Peron de Engenharia e Arquitetura Atos Academia Vereador Professor Toco Eletrocard Luizinho Rec Casa de Carmes Bertold Farmácia Desconto Fácil Sulfer Distribuidora Agrocesca Ampernet Telecom Secretário de Administração Douglas Potric e Prefeitura de Ampere Pablo Metz é quem chega para comandar o intervalo do futebol campeão de emoção vai que é sua Pablo Simbora Silvonei em nome de Farmácia Desconto Fácil de Moacir Macari 39 anos cuidando da sua saúde no dia 8 de cada mês tem desconto mínimo de 20% em toda farmácia e se você não tem do cartão Fidelidade faça o seu e aproveite você tem descontos de até 70% nos itens do Encarte na Farmácia Desconto Fácil que faz parte também do programa Farmácia Popular onde os medicamentos para diabetes hipertensão colesterol e asma saem de graça faça o seu cadastro Farmácia Desconto Fácil cuidando bem da sua saúde Rua dos Andradas 389 no centro de Ampere telefone 3547 1341 e WhatsApp 469-9921-8338 e a gente destaca por aqui os jogos que estamos acompanhando da Copa Sudoeste de Futebol de Campo segue 0x0 para São João e Realeza jogo nos 36 minutos do primeiro tempo nós temos intervalo para Chopinzinho 1 Mariópolis 0 jogo também desta tarde Esperança e Santo Antônio do Sudoeste o Esperança jogando fora de casa vai vencendo por 1x0 o jogo também no intervalo do primeiro para o segundo tempo no tempo técnico intervalo aí para o pessoal se hidratar lá no jogo de Areque Capanema e Salto do Lontra essa partida começou às 16 horas está chegando aí perto dos 30 minutos do primeiro tempo empate em 0x0 entre Capanema e Salto do Lontra o Santa Isabel do Oeste que vai estreando fora de casa vai vencendo Honório Serpa por 1x0 Vitorino vai vencendo Marmeleiro por 2x0 nesta tarde temos ainda São João e Realeza Salgado Filho e Tapejara Planalto e Francisco Beltrão Pato Branco e Renascença alguns dos jogos que nós não conseguimos ainda os resultados corretamente para repassar para você nosso torcedor conforme a gente for conseguindo aqui as informações a gente vai atualizando você também aqui na jornada esportiva da nossa rádio Ampere AM destaque agora para o mundo esportivo que vem acontecendo nesta tarde de domingo futebol feminino brasileirão está na sua rodada e tivemos hoje o Palmeiras perdendo para o Botafogo por 2x0 o Santos na Vila o Santos fora de casa vai vencendo 1x0 o América Mineiro e o Grêmio jogando em casa vai batendo o Fluminense por 3 tentos a 1 fez 3x0 no primeiro tempo no segundo tempo levou o gol aos 8 minutos do segundo tempo e vai vencendo o Fluminense por 3 tentos a 1 no campeonato feminino de futebol que vai trazer amanhã ainda Bragantino e Atlético Mineiro jogo marcado para as 17h e as 20h de amanhã tem Flamengo e Corinthians os jogos que vão movimentando a terceira rodada do brasileirão feminino falando em futebol feminino a gente destaca a Copa Sudoeste de futebol feminino ontem o Pérola fez 1x0 no Verê e o Dois Vizinhos goleou e tapejara por 7x0 no futsal as meninas do futsal de Ampere venceram a sua partida contra a Realeza fazendo 6x0 e tivemos temos aí os próximos confrontos do Ampere no futsal feminino o Ampere joga contra a Pérola no dia 13 de abril e o último jogo da primeira fase acontece no dia 20 de abril contra a Pranchita na Copa Iguaçu de futsal que é realizada em Planalto são 16 horas com 25 minutos nas informações do esporte a gente traz para você o que aconteceu ontem no futebol Copa Nordeste tivemos América e Autos empatando em 1x1 o Fortaleza perdeu para o Vitória por 1x0 e o Esporte bateu o ABC por 2 tentos a 0 a Copa Nordeste tem jogos em andamento hoje Bahia e Maranhão jogo iniciado às 4 da tarde os jogos empatados em 0x0 Itabaiane e Botafogo da Paraíba 13 e Ceará logo mais às 19 horas a bola rola para Juazeirense e River além de Náutico e CRB pelo Campeonato Parnaense a bola rola para Coritiba em Maringá jogo marcado para as 18h30 vantagem é do Maringá na primeira partida o Maringá venceu o Coritiba pelo Catarinense o Cristiúma que perdeu o primeiro jogo para o Barra vai fazendo 1x0 o jogo começou às 4 da tarde às 16h gol marcado já no comecinho da partida pelo Felipe Matheus vai dando a vitória parcial para o Cristiúma que precisa da vitória para levar o jogo para as penalidades aí ou vencer por um placar diferente da primeira partida para conseguir a classificação a grande final da competição que já tem o Brusque que despachou aí o Havaí na outra semifinal do Campeonato Catarinense falando de jogos de ontem para destacar aqui nós tivemos pela pelo Campeonato Mineiro pela tá sem confidência né Pouso Alegre e Atlético na primeira partida da grande final a vantagem é do Atlético no jogo de volta venceu por 3x1 o Campeonato Mineiro terá a grande final realizada que será realizada entre Cruzeiro e Atlético Mineiro falando de Atlético Mineiro que está com um novo técnico inclusive né o Felipão foi dispensado durante a semana do comando do Atlético Mineiro que já trouxe aí o técnico Gabriel Milito treinador argentino de 43 anos que está chegando aí para assumir a vaga do Felipão no comando da equipe o Galo chegou a final do Campeonato Mineiro mas oscilou muito durante Oi gente eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro abre poupança no Cicrede que é premiado tem sorteio sem mais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro para participar é simples depositou ganhou o cupom da sorte para concorrer faça como eu bora poupar Copa do Brasil Campeonato Brasileiro e acima de tudo a Libertadores da América são 4 horas com 28 minutos para a gente fechar as informações do esporte por aqui a gente destaca que pela Fórmula 1 nós tivemos o Carlos Sanz vencendo o GP da Austrália neste final de semana a corrida que aconteceu na madrugada deste domingo pela Stock Car nós tivemos ontem o Felipe Massa vencendo a etapa sprint hoje a corrida que estava com largada marcada para o meio de 30 foi aí adiada nesta etapa do Velocitar devido ao excesso de chuva que caiu e não foi possível portanto realizar a etapa de Velocitar da Stock Car tá bom? as informações do esporte em nome de Farmácia Desconto Fácil de Moacir Macari há 39 anos cuidando bem da sua saúde só para destacar aqui uma informação o GP da Austrália que aconteceu neste final de semana foi inclusive o último GP que o Ayrton Senna venceu na Fórmula 1 pontuou aí se despedindo depois com o trágico se despedindo da Fórmula 93 da McLaren e depois em 94 acabou aí acontecendo a sua o seu falecimento naquele trágico final de semana a gente destaca as informações para a Farmácia Desconto Fácil de Moacir Macari cuidando bem da sua saúde legal vamos para o segundo tempo tudo certo tudo pronto a saída pertence à equipe Dom Pérez já já o Júlio vai trazer para a gente as alterações nas duas equipes vamos lá para os 45 minutos finais aperte o start porque está valendo saída foi dada pela equipe Dom Pérez Martini já recebe na sua primeira participação confirmando as alterações no Ampere saiu o Guilherminho com a 14 entrou o Martini com a 20 e na equipe de Flor da Serra saiu o Adriano também com a 14 entrou o Nauan com a 18 em campo portanto o Nauan na equipe do Flor da Serra do Sul a equipe Dom Pérez tenta chegar lá pelo setor direito foi atropelado agora o jogador do Ampere o Darlay estava por lá falta que favorece aqui do Ampere falta lá pelo setor direito falta em cima do camisa número 8 o Darlay como ele disse na saída para o intervalo está feliz voltando a jogar com seus companheiros voltando a jogar futebol de campo e ele sabe das coisas o Darlay é fera demais tanto no futsal como no futebol ele tem extrema facilidade para jogar 57 segundos dessa primeira etapa vamos chegando agora a um minuto e o Ampere já tem uma ótima oportunidade de lá tanto dá para cruzar na área como bater direto se for o Denis com a perna esquerda acredito que ele vai mandar direto para o gol Montanha está lá para fazer aquele levantamento o árbitro já autoriza vem cobrança de falta da equipe do Ampere autorizado partiu o Denis mandou direto para o gol o galerão pegou largou corta a defesa lá atrás o Sandro foi quem tirou bola volta com a equipe do Ampere trabalha o Denis fez o passe na dividida ali para o Thiago Maggi chegou na disputa consegue ainda ganhar o lance a equipe do Ampere na sequência Flor da Serra do Sul recupera Denis chegou por ali para retomar a posse de bola para a equipe do Ampere recua aqui no campo de defesa para o Eder Eder jogando novamente no início do segundo tempo como zagueiro grande Eder que surgiu muito bem o ano passado no futebol Eder também um atleta do futsal que veio para o futebol ficou no chão o camisa número 10 montanha mais uma falta marcada a falta que favorece a equipe do Ampere jogou por muito tempo vestiu a camisa do Ampere futsal ano passado não fez parte do projeto na série o ouro decidiu ir aí para o futebol de campo e indo muito bem o garoto Eder jogando aí na lateral direito e foi para mim um dos destaques da equipe o ano passado Silvonei tem falta para cobrar a equipe do Ampere se crede gente que coopera cresce no se crede não é só dinheiro é poder contar confiar e realizar e está chegando a promoção poupança premiada se crede 2024 mais de 2 milhões e meio de reais em prêmios tem falta aqui do Ampere já já tem abraço na jornada esportiva conferir no Youtube já estamos com mais de 30 likes na nossa transmissão no Youtube a meta é chegar a 50 e tem 45 minutos a segunda etapa para a galera soltar o dedo no like vai o levantamento montanha na bola cruzamento feito bola viajando passou teve desvio de cabeça do Martini a bola foi para fora quase quase o Ampere consegue finalizar a jogada e chegar ao terceiro quase mesmo o que faltou para o Ampere na primeira etapa Silvonei foi só matar o jogo teve várias oportunidades para fazer 3, 4, 5 não conseguiu o goleiro Chicão foi muito bem obrigado e arbitragem agora o Bandeira deu arremesso para o Ampere o árbitro falou que não mas o Ampere já recuperou segundo o Neyfel que fica na bilheteria do estádio Padre José Bosman 180 torcedores que pagaram ingressos Silvonei fora aquela galera que a gente tem que comprou a camisa toda aquela parceria que foi feita aquela promoção que foi realizada com torcedores só ontem 80 camisas sendo vendidas na Praça Antônio Francis quem vem com a camisa não paga ingresso as 80 foram vendidas ontem mas tinha muita gente que tinha encomendado a camisa encomendou a camisa e só fez a retirada ontem muita gente com a camisa só eu comprei 3 camisas que legal é isso aí é o nosso Ampere e esse ano é muito legal ter a torcida bem uniformizada o cara que ganha bem compra 3 camisas é 3 do Ampere Futsal é 3 do Ampere Futebol é isso aí ganha bem é exatamente é bastante jogo bastante jogo para transmitir cachê é alto cachê é alto esse ano tem bastante série ouro Copa União Copa Sudoeste de Futsal Copa Sudoeste de Futebol esse ano aí vamos só bater uns 100 jogos aí olha o Ampere chegando cruzamento feito a bola passa Martini corre atrás fica com ela colocou na frente para o Darlay saiu bem o goleirão chicão para ficar com ela Cia das Tintas revestida e pintando histórias há mais de 15 anos Cia das Tintas na rua Guaíra 1337 no centro de Ampere Cia das Tintas é o seu braço direito na obra Nino Autossom profissionalismo e qualidade para sua tranquilidade na rua Maringá no centro WhatsApp 99978 9412 Livraria Santa Terezinha há 56 anos na vida dos estudantes e professores na rua Arthur Clindes no centro de Ampere tem vários livros lá para você que gosta de ler tem também o álbum de figurinhas da Copa América na Livraria Santa Terezinha tem posse de bola tem lateral equipe do Ampere para cobrar abraço e gol vamos com o gol primeiro o Fluminense desconta mais um 3 a 2 o Grêmio vai vencendo o Fluminense no futebol feminino e um abraço é lá para o Joel Suprestes o popular Maninho está no Rio de Janeiro curtindo a sua jornada esportiva Silvanei Casarim aquele abraço galera com a gente nessa tarde de domingo é o bom futebol amador diga Júlio abraço aí para o empresário Edmar Bajo acompanhando a jornada esportiva galera aí o Antônio me passou aqui galera do grupo três meninas de Xancherê maioria dos motoristas quase todos aqui de Ampere sempre acompanhando a jornada esportiva futebol campeão de emoção galera lá do posto de Brigada Comunitária de Ampere está pedindo a entrada do Tchurra em campo o Tchurra está no banco está à disposição ali do treinador vamos ver se pinta o Tchurra hoje na equipe do Ampere olha o Flor da Serra chegando bom momento bola para o João ficou de frente bateu para o gol golaço gol de Flor da Serra na marca de seis minutos da segunda etapa João camisa onze recebeu trouxe para a perna direita e mandou a bomba a bola foi na gaveta sem chances para o Anderson Massu está diminuindo a equipe de Flor da Serra agora Ampere dois Flor da Serra um e eu ia falar Silvone que eu estava achando que o Flor da Serra tinha voltado um pouco melhor viu neutralizando as jogadas de Ampere conseguindo aí jogar e sair para o ataque algo que não aconteceu muito na primeira etapa e agora aconteceu isso bom de bola João dominou gingou tirou a marcação e de perna direita fez um belo gol golaço da equipe de Flor da Serra diminui aqui no Padre José Bosman João camisa número onze é o nome do gol faz o primeiro de Flor da Serra jogo no segundo tempo Ampere vai vencendo dois a um olha o Ampere vem para chegar aqui pelo setor esquerdo Adriano fez o cruzamento se joga o capitão Sandro para fazer o corte a bola cai no pé do Nauan entrou no intervalo o Nauan na equipe do Flor da Serra achou o passe para o Cássio Cássio de primeira colocou no fundo do campo Nauan se esforça conseguiu chegar para cima na marcação do Thiago Maggi colocou na entrada da área para o domínio do jogador João de novo ele para construir a jogada é bom de bola esse camisa número onze já fez um golaço agora tentou passar no meio de dois e acabou perdendo Darley recupera a bola mas tem pouca gente do Ampere agora nesse momento no campo do ataque Darley acabou perdendo vem de novo Flor da Serra chega com camisa número oito Leandro fundo de campo aqui pelo lado direito ainda ele fez o cruzamento bola viajando Anderson Basso fica com ela estava tão bom esse sol escondido nas nuvens é aqui na cabine o bicho chegou também chegou aqui embaixo também Jesus amado que calor que eu vou te contar isso que ontem estava bom estava agradável mas o solzinho vou te contar o Ampere leva esse balde de água fria nesse começo de segundo tempo não aproveitou as oportunidades na primeira etapa e agora nesse segundo tempo leva o gol do João 2x1 João fez o gol de Flor da Serra secretário de administração Douglas Potri que alô Douglas está ligado está acompanhando a nossa transmissão nosso parceiro também no futebol campeão de emoção estamos já com oito minutos da segunda etapa o Ampere vai vencer o jogo por 2x1 Teixeira Gesso qualidade e compromisso entra em contato com a nossa equipe e faça o seu orçamento no WhatsApp 469 9978 8755 olha o Ampere Corbarinho para ganhar o lance bateu vai pintar o gol está feito gol gol do Ampere na marca de nove minutos da segunda etapa jogada do Corbarinho lá pela direita ele bateu cruzado e no segundo pau apareceu Lucas Martini para mandar para a rede é gol do Ampere Ampere 3 Flor da Serra 1 é e tudo nasceu lá pelo setor direito essa jogada do Corbarinho ele roubou a bola foi para o fundo fez o cruzamento para o meio da área e estava no segundo pau ele o Garoto Martini grande atuação dele o ano passado com a camisa do Ampere ele veio para o jogo na segunda etapa escorou de perto da direita fazendo o terceiro do Ampere para dar tranquilidade 3 a 1 Ampere Martini é o nome do gol vem o Flor da Serra Nauan recebe aqui pela direita colocou na frente do Adriano passou por ele que tentou colocar para a área desvio do Taylo é escanteio para a equipe de Flor da Serra escanteio Ampere já pode perceber que a equipe de Flor da Serra chega com mais perigo no primeiro tempo não teve quase escanteio e agora a equipe de Flor da Serra nessa segunda etapa melhora e consegue o escanteio fez o gol já confirmou a mudança aqui de Ampere Silvonei está saindo corbarinho com a camisa 11 vai entrar o Giovani com a 19 1 de bola Giovani vem para o jogo a Deberti Oliveira lutando incansavelmente pelo desenvolvimento de Ampere tem gol a 1 de Pablo tem gol na Copa Sudoeste de Futebol de Campo Marmeleiro desconta Vitorino 2 Marmeleiro 1 é informação para a farmácia desconto fácil tem cobrança de escanteio e tem substituição tem alteração também na equipe de Flor da Serra do Sul está mexendo também entrando o Rafael com a 16 saindo o 8 Leandro Leandro está saindo para a entrada do Rafael com a camisa número 16 vem levantamento vem cruzamento bola para a área subiu no primeiro pau para fazer o corte Danley Danley apareceu para cortar é posse de bola lateral que favorece a equipe de Flor da Serra do Sul Gonzato Imóveis mais de 8 anos no mercado imobiliário realizando sonhos Gonzato Imóveis sua satisfação é nossa gratidão converse com a gente chama no atos 469 9912 91 82 é tiro de meta que favorece a equipe do Ampere 4 horas 42 minutos se liga aí torcedor no tempo e placar do jogo 11 minutos e 24 da segunda etapa no placar Ampere 3 Flor da Serra do Sul 1 pela Copa Sudoeste 0 a 0 para Areque Salto do Lontra jogo 45 do primeiro tempo esta partida começou às 16 horas os outros jogos já no segundo tempo Santos Abel 1 a 0 em Honório Serpa Cacique de Pérola 1 a 0 no Tarumã de Nova Prata do Iguaçu informação para a farmácia desconto fácil olha a equipe de Flor da Serra na bola nas costas a defesa Nauã consegue fazer o domínio Adriano estava na marcação veio bem agora o Thiago Maggi de ladrão para recuperar a bola para o Ampere forçando a jogada na frente com o Deni saiu em disparada que pela esquerda chega antes o setor defensivo maronês e evangelista materiais de construção qualidade nos produtos e agilidade na entrega com o melhor preço na Avenida República Argentina no bairro Nossa Senhora das Graças em Ampere um abraço aqui Silvô para Adelmar Kunt acompanhando a jornada esportiva torcendo também para o Ampere um abraço para o Adelmar para toda a galera da Guel Plus sempre ligada na jornada esportiva o Ampere vai vencendo 3 a 1 tentativa de passe mais a frente já recupera a posse de bola aqui para o Flor da Serra não deu para sair de trás e a lateral que favorece a equipe visitante Nego Veículos veículos revisados e de procedência credibilidade e confiança mais de 20 anos no mercado na Avenida das Missões 2.194 em Ampere confira nosso estoque no Instagram arroba nego underline veículos abraço para toda a equipe Nego Veículos amigo Wellington toda a equipe sempre trabalhando o Diego Pimenta também está com a gente acompanhando a nossa transmissão aquele abraço está ele a Esther e também o vovô acompanhando o futebol campeão de emoção nessa tarde de domingo Flor da Serra recupera a bola passe na frente fera de bola buscando camisa número 9 o Bruno sai o Anderson Basso para ficar com ela 13 minutos da segunda etapa o Ampere vai vencendo por 3 a 1 gols do Ampere marcados pelo o Ampere abriu 2 a 0 na primeira etapa e na segunda etapa chegou ao terceiro gol Flor da Serra ainda descontou Darley Corbarinho e Martini os gols do Ampere que chega de novo jogada lá pelo setor direito cruzamento feito a bola passa pelo Martini Deni corre atrás dela ainda o Deni tem outra passagem do Adriano Adriano recebe fundo de campo lá no esquerdo para chegar cruzando Adriano colocou para a área fica na disputa chega bem a defesa para cortar a bola ainda está viva agora sim Flor da Serra do Sul consegue afastar lá de trás a bola chega no pé do Nauã Nauã é bom de bola o Nauã foi só Gavaili que ele perdeu já de cara para o Taylo entrou bem o Nauã Deni recebeu com espaço achou o Adriano para colocar dentro da área pintou mais um do Ampere ainda o Giovani ganhou bateu para o gol está feito gol do Ampere na marca de 14 e 20 da segunda etapa Giovani foi quem balançou a rede recebeu dentro da área ganhou a disputa da marcação e bateu a bola foi para o fundo da rede ele saiu do banco para fazer o quarto do Ampere Ampere 4 Flor da Serra 1 ele sabe das coisas o Giovani Silvonei ele dominou na entrada da pequena área tirou a marcação e meteu para o fundo da rede o Ampere está ampliando 4 a 1 o Ampere está goleando o Flor da Serra o Ampere está fazendo com Giovani o nome do gol é rapaz Giovani entrou balançando a rede o Ampere chega ao quarto gol já recupera a bola de novo a equipe do Ampere Júlio Cesar Alves tu sabia que o Marcelo Jucata está aqui em cima fazendo gracinha imagina sim eu tirei o fone para ouvir o que ele ia falar ele vem com piadinha não precisa tirar não ele não é nada importante manda ele olhar no Whatsapp a fotinha que eu recebi dele comendo um amendoizinho para você olhar no teu Whatsapp que tem foto de você comendo amendoim Júlio Cesar Alves que falou o Ampere trabalha a bola lá pelo setor direito Antônio com o Darley Darley fera de bola na frente para o Martini posição irregular do ataque Ampere 4 horas 46 minutos é hora de conferir tempo e placar do jogo 15 minutos da segunda etapa no placar Ampere 4 Flor da Serra 1 a gente destaca pelo futebol feminino o Santos segue vencendo o América Mineiro por 1 a 0 fora de casa o Grêmio venceu por 3 a 0 agora é pressionado pelo Fluminense 3 a 2 no Brasileirão Feminino a informação para a farmácia desconto fácil de Moacir Macari na Rua dos Entradas no centro de Ampere cuidando bem da sua saúde quero mandar um beijão especial para o meu filho Luiz Antônio ele está fazendo o tema e assistindo o jogo imagina o tema que está saindo está caprichando lá no tema será que está com a camisa deve estar assim ele ia colocar a camisa do Ampere para assistir o jogo hoje está lá assistindo está de boa Ampere vai vencendo 4 a 1 torcedor está feliz da vida depois tem que dar um confere nesse tema aí né vai que ele escreve o nome aí de alguém que fez o gol e tal se emociona é isso aí importante está lá estudando e assistindo olha a equipe do Ampere vem chegando lá pela direita Antônio quem recebe fez o passe para a tabelinha com o Nerley Antônio chegou no fundo cruzamento feito bola viajando cortou a defesa voltou para o Montanha bateu para o gol a bola foi para fora de primeiro o Montanha procurou o ângulo lá do goleirão a bola foi para fora boa jogada de Ampere lá pelo setor direito a tabela e apareceu o Garoto Antônio para fazer o cruzamento essa bola veio para a área sobrou para o Montanha bateu de perna direita e se vai mais baixa ali ia dar no ângulo viu lá onde a Coruja mora e o Ampere está vencendo 4 a 1 levou um um susto quando levou aquele gol da equipe de Flor da Cega mas agora volta a jogar o que jogou na primeira etapa bola de pé em pé domínio de bola posse de bola para a equipe de Ampere e vem de novo olha o Ampere bola na frente para o Montanha chegou batendo cai Chicão no canto para fazer a defesa escanteio para o Ampere mais uma chegada rápida da Montanha foi quem apareceu dentro da área batendo de esquerda o Darlene entrou como uma luva nesse time também o Ampere vem forte na Copa Sudoeste bola no Montanha camisa número 10 bateu e o goleiro Chicão fez uma boa defesa escanteio o camisa número 10 Montanha que pega ali vai ter cruzamento vai ter escanteio Ampere abraço especial para o meu amigo Regis da Topo Bell Engenharia nosso parceiro na transmissão e também agora parceiro da equipe do Ampere na Copa Sudoeste abraço Regis vem cobrança de escanteio da equipe do Ampere vai para o levantamento Montanha bola viajando viajando subiu o Adriano conseguiu testar a bola sai pela linha de fundo loja K1 apaixonados por moda há mais de 20 anos trazendo conforto e tudo o que há de melhor em roupas e calçados aos clientes na rua Nápoles no bairro Nossa Senhora das Graças em Ampere loja K1 meu amigo Calhounia Cláudia toda a equipe da loja K1 aquele abraço Topo Bell georreferenciamento processos judiciais e extrajudiciais levantamento topográfico e mapeamento aéreo aqui você encontra preço justo e equipamentos de última geração 469-9942-9458 é o whatsapp da Topo Bell olha a equipe Domperi Tiago Maggi recebe com espaço no meio ainda o Tiago caminha com ela fez a enfiada de bola para o Deni para fazer o dele Deni colocou por cima está feito gol Domperi na marca de 19 minutos da segunda etapa de novo o Giovani foi queimando para a rede Deni recebeu na frente deu uma cavadinha na saída do Chicão e o Giovani chegou para complementar para mandar para o fundo da rede o Ampere está ampliando Ampere 5 Flor da Serra 1 é Silvone e Casarim na boa jogada da equipe de Ampere lá pelo setor é direito cavadinha do Deni acho até que essa bola ia entrar mas para garantir chegou ali o Giovani para fazer o gol o segundo dele o quinto do Ampere na Copa Sudoeste está ampliando a equipe Ampere 5 a 1 boa, boa, boa Ampere bem demais na sua estreia o Ampere que no ano passado estreou fora de casa vencendo o Marmeleiro por 3 a 0 esse ano vai estreando em casa e fazendo bem a lição de casa e quer mais a equipe Ampere Deni tentou passar mais da frente chegou a defesa para cortar o Deni também é um cara que não para nunca ele não desiste nunca se jogou para dar carrinho volta aqui para ajudar na marcação Ampere segue pressionando Darley para fazer o giro 20 minutos da segunda etapa está 5 a 1 para a equipe do Ampere Valdir Valdir porque é um abraço no centro de Ampere Valdir Abraço para o Valdir e um abraço especial também para o meu amigo Felipe Felipe está sempre também com a gente quando ele pode estar sempre assistindo também as nossas transmissões meu parceiro meu amigo Felipe Olha a equipe do Flor da Serra tentando sair pro ataque Ah, mandei um abraço pro Felipe, né? O Felipe tá aqui por perto, mas tem o outro filho do Valdir Esse tá longe, né, Júlio? Esse tá longe, viu? Jesus amado, esse tá lá na Argentina, né? Vai fazer mudança aí a equipe de Flor da Serra Saindo 19, Jefferson Tá entrando o Roberto com a camisa número 21 O 9, desculpa, Silvoneio O 9, 9, mudei aqui É o Bruno, camisa número 9 Tá bom, e quem é que entrou? Camisa 21, Roberto? Exatamente, o Roberto Beleza, mais uma alteração na equipe do... Saiu o 9, tá? Só pra confirmar Sim, sim, já anotei aqui Eu já tava querendo tirar o Jefferson do jogo, né? O cara já olhou lá pra você e falou, eu não vou sair não É, que isso, cara, presta atenção aí, pô 21 minutos da segunda etapa é falta pra equipe de Flor da Serra do Sul Flor da Serra que estreou perdendo em casa pro Coronel por 1x0 Agora vai na sua segunda partida enfrentando a equipe do Peri Coronel vivida aqui também, né? Nos últimos anos vem montando fortes equipes, né? Foi finalista, inclusive, no ano perdeu a final pro Capanema Não lembro que ano que foi, olha o Peri Deni recebe em disparada aqui pelo setor esquerdo do Deni Pra invadir a área, vai Deni, vai Deni Pra tentar ganhar a marcação, bateu pro gol A bola vai passando Quase, quase, quase que o Giovani chega por lá Pra fazer o terceiro dele de novo O Deni tá demais, tá de garçom hoje o Deni É, e o Deni fez uma jogadaça, né? Eu ia falar defesa não, né? Presta atenção Que jogadaça do Deni É que quando ele preparou pro chute, cara A bola saiu um pouco ali do domínio Aí ele deu aquela cavada Quase fechou no segundo pau lá O Giovani pra fazer mais um do Amperi E a equipe de Amperi vai já já mudar, hein? Fistarol, uma história de sucesso e amor pelo agro Três unidades de atendimento Amperi Realiza em Nova Prata do Iguaçu Equipe capacitada e preparada para te atender Acesse www.fistarolagronegócios.com.br A rede balançou Tem gol aonde, Pablo? Copa Sudoeste de futebol de campo Esperança jogando fora de casa Amplia 2x0 em cima do Santo Antônio Também fora de casa o Santa Isabel Amplia 2x0 em cima de Honório Serpa, a informação para a farmácia Desconto fácil de Moacir Macari Faça o seu cartão fidelidade Tenha descontos de até setenta por cento Nos itens do encarte Jogo parado Os jogadores tomando aquela água agora, né? Na segunda etapa E conversando com os seus treinadores Pede bem Na partida vai vencendo por cinco a um Como o Júlio disse, teve um sustinho ali no início da segunda etapa Quando a equipe de Flor da Serra Conseguiu diminuir É, aquela hora ali eu achei que o O retorno da equipe de Flor da Serra Para o segundo tempo estava melhor, né? O Flor da Serra voltou mais e tal O Amperi voltou meio que desligado Mas, né? Depois de levar o gol A galera já se acertou E o Amperi vai goleando Cinco a um Silvonei Casarim E a equipe vai estreando Com vitória na Copa Sudoeste Clique em materiais elétricos Somos especialistas em soluções de energia Energia solar Instalações elétricas e residenciais Também instalações em indústrias Materiais elétricos Iluminação Tudo isso você encontra na Clique Materiais elétricos 935 05 08 93 Na 15 de novembro 1731 No centro de Amperi Peronde Engenharia e Arquitetura Soluções em Engenharia e Arquitetura Interiores e Leir em Design Acesse www.peronde.arq.br Silvonei Silvonei Mudando a equipe de Amperi Saiu o Antônio com a camisa número 7 Entra o Marcelo com a 16 Vem pra campo o Marcelo na equipe do Amperi Outra novidade na equipe Amperi E o Marcelo esse ano também Defendendo a equipe do Amperi Não, e é muito legal viu O Amperi tem 35 35 jogadores inscritos Pode relacionar 23 pro jogo E a galera mesmo que não ia jogar Veio né Silvone Tá muito legal o projeto E a gente espera que continue aí Até o final da competição Seja lá qual for o resultado Se o Amperi vai pra uma final ou não Mas que possa aí Fazer uma grande Copa Sudoeste de novo A rede balançou Tem gol aonde Pablo? Copa Sudoeste Tem bola rolando para Mariópolis E Chopinzinho no segundo tempo E o Chopinzinho amplia Fora de casa também 2 a 0 em cima do Mariópolis A informação para a farmácia Desconto fácil de Moacir Macari No dia 8 de cada mês Tem desconto mínimo de 20% Em toda a farmácia Atos Academia Vem pra Atos Academia Você também Você que faz parte do sindicato Dos servidores municipais de Amperi Mensalidades com 15% de desconto Nos planos de musculação Pra você Pro seu cônjuge E também pra os seus filhos Atos Academia Conhecimento construindo saúde Na Avenida Rio Branco 349 No bairro São Francisco Em Amperi WhatsApp é o 35471913 Vereador Professor Toco Presente em todos os eventos esportivos E modalidades em Amperi Atuante na educação Agricultura Cultura e na saúde Vereador Professor Toco Sempre à disposição Dos amperenses É, posse de bola Para a equipe de Flor da Serra Vai voltando ainda O goleiro Chicão Tá agora atravessando ali O meio de campo Pra voltar lá para o seu gol Fala pro coordenador Tirar o barulho do celular dele Ah é Toda hora Ele tá ouvindo E são muitas mensagens Olha só Mais uma agora A patroa tá em casa Assistindo o jogo Ela vai depois Querer conferir Esse celular aí Que tá chegando Tanta mensagem Ô meu Deus do céu Que beleza Antes do gol aí Só mandar um abraço Pra Letícia Na torcida Pelo Amperi A Letícia Machado Alô Letícia Aquele abraço Pra ti Gol de quem, Pablo? Tem gol do Honório Serpa Agora descontando Honório Serpa 1 Santa Isabel 2 O jogo é lá em Honório Serpa Informação para a farmácia Desconto fácil Tiro de meta já Cobrado Bola viajando Já chega pra fazer Sua primeira participação Marcelo Chegou pra cortar na primeira Vai pra disputa ele Com o Nauan Nauan fica com ela Bola mais atrás Vai sobrando com o Adriano Adriano com o Montanha Toca a bola A equipe do Amperi Vai vencendo por 5 a 1 É o futebol campeão de emoção Bola na frente pro Deni Posição de impedimento Tava na frente um pouquinho O Deni desse lance Tava na frente Só teve um lance assim Cara Que eu achei que Mas eu tô vendo de diagonal Foi no primeiro tempo ali Mas o Bandeira tava bem melhor Posicionado que nós Mas indo bem também Era arbitragem aqui Pra 5 a 1 Amperi contra a Flor da Seca Jogo de estreia de Amperi Na competição Olha o time de Flor da Serra Vem chegando Trabalhando Bola pro meio Chegou no pé do Cássio Camisa 10 O tiro de longe Adriano fechou a porta Bola explodiu no Adriano Voltando o Cássio Pra trabalhar a bola Pra equipe visitante A equipe de Flor da Serra Passe A bola chega lá pro camisa Número 16 Rafael Fundo campo Lá no esquerdo Chega nele A marcação do Éder Ainda o Rafael Vai contornando a jogada Deixou mais atrás Bola pro Arilson Pra tentar ganhar o lance Por lá Marcação do Giovani Lá pelo setor esquerdo Bola pro meio Chegou bem por ali Pra ganhar na marcação Do Maggi Falta marcada Falta pra Flor da Serra A gente chegou embaixo Pra tentar fazer o corte Mas no giro ali O jogador da equipe De Flor da Serra Recebeu A falta Tem uma falta Das boas A equipe visitante Lá pelo setor esquerdo Silvonei Jogo no segundo tempo Galera com a gente No Facebook Da Rádio Amperi E também no canal Rádio Amperi No Youtube São 203 aparelhos conectados 40 likes Só tá só 10 cara Só 10 pra gente chegar Bater a meta Dos 50 likes Abraço também especial Pra você que está com a gente No rádio A galera do rádio Nos 1460 Da Amperi AM 28 minutos Da segunda etapa 5 a 1 Pro Amperi No placar Tem falta Tem falta Pra Flor da Serra Quem é que tá lá na bola Tem gol Nossa Não vai conseguir Ver aí de cima Imagine eu É a bola batida Foi pra fora É tiro de meta Que favorece a equipe Amperi Vamos chegando Às 5 horas da tarde E é tempo De conferir Tempo e placar Do jogo Vinte e oito e trinta Segunda etapa Estádio Padre José Bosma Amperi 5 Flor da Serra do Sul 1 Brasileirão feminino América Faz vir a vida Pra cima do Santos 2 a 1 Com gols Aos 41 Aos 45 Do segundo tempo E o jogo terminou Em Porto Alegre Grêmio 3 Fluminense 2 Informação Para a farmácia Desconto Fácil Cuidando bem Da sua saúde Vem pro jogo A equipe do Amperi Trabalhando no campo Defensivo com Adriano Zagueirão Adriano Teston Capitão do time Passe mais a frente Chega a defesa Pra cortar A bola vai voltando Pro Adriano Aqui no campo de defesa Se apresenta o Marcelo Aqui na esquerda E já recebe Pra sair jogando Com seu cabelo Todo estiloso Marcelo Já chamou pro jogo Tiago Maggi Maggi recebe Maggi já tem né O cabelo dele Tá que nem o nosso Já já tá Mais ralo Mais ralo Marcelo tem Cabelo sempre diferente Olha chegaram no Amperi Bola pro Giovani Colocou pra dentro Sai mais um Tá feito Gol Gol Do Amperi A rede balançou A galera Vibrou de montão De novo ele Lucas Martini Apareceu pra mandar Pra rede Na jogadinha Trabalhada Da equipe do Amperi Giovani colocou Na boa pro Martini O Martini Mandou pra rede O Amperi Giovani recebe lá pela direita Pra colocar Entrada da área Defesa A bola volta Setor esquerdo Vitória elástica O Amperi 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 Chega do Amperi Chega no Deni Amperi O Amperi O Amperi De emoção O Amperi O Amperi O Amperi O Amperi O Amperi É o mesmo sistema Deni É o Taylo É o Taylo É o Taylo Tá caído por lá A Casa de Carnes A Casa de Carnes Bertoldi Oferece a você A mais alta qualidade Em carnes Para deixar o seu churrasco Ainda mais especial Atendendo de segunda A sábado Das oito da manhã Às oito da noite E aos domingos Até o meio dia Na rua Presidente Venceslau Brás No bairro Nossa Senhora das Graças Em Amperi Casa de Carnes Bertoldi O segredo Do seu churrasco perfeito Silvô Diga Quem tava caído lá Era o Giovani Não era nada o Taylo Agora tá mudando a equipe De Amperi Tá entrando o Léo Com a 21 No lugar do Magi E o Gabriel No lugar do Denis Olha o levantamento feito A bola vai passando Adriano colocou de cabeça Para o meio D'Arnaiz Dezione Cabeça Defendeu Chicão É O goleiro Chicão mesmo Ali sentindo lesão Conseguiu dar o pulinho Dar aquele tapa E conseguiu evitar O gol do Amperi Um abraço aí Para o Rodrigo Machado Um abraço Para o Miguel Machado Tá treinando No Palmeiras também É Rapaz O pai dele vai treinar Para jogar no Palmeiras Aqui mete gol Tá dizendo o Rodrigo Machado Não, não Para Imagina Não, não, não Não é para tanto assim Tem escanteio Equipe do Amperi Vai lá o Montanha Para fazer o levantamento Vem bola para a área de novo 37 minutos da segunda etapa Bola viajando Toque de cabeça Era o Martini Que aparecia de novo A bola passou por todo mundo Vai saindo Pela linha de lado É que o Martini subiu ali E ele não teve aquela comunicação Com o Adriano O Adriano estava bem melhor Para escorar essa bola de cabeça Mas o Martini ali Não ouviu Tem o que agora? Tem para mim É lateral para a equipe de Flor da Serra Viu? Teve Teve Um Toque no jogador do Amperi Mas a arbitragem não viu Gabriel, né? Tá em campo com a camisa 18 Na equipe do Amperi Exatamente Confirmando Saíram o Maggi E o Denis Olha o Amperi Boa bola na frente Para o Adriano Chega a cobertura Para fazer o corte Vamos chegando já 40 minutos 38 Agora da segunda etapa 6x1 para a equipe do Amperi Flor da Serra tenta sair Mas o Amperi Já consegue recuperar A posse de bola Permanece no campo de ataque Vem cruzamento Bola por baixo Está passando Corta de novo a defesa A bola vai ficar lá No setor esquerdo Chega por lá O camisa número 6 Arilson Para ficar com a posse de bola Tenta sair jogando Aqui para o Flor da Serra Agora com o jogador a menos A equipe de Flor da Serra Olha o Éder Entortando a marcação Fez o cruzamento para o Léo A bola passa por ele Chega a defesa para cortar Vai se segurando A equipe de Flor da Serra Olha o meu amigo escuro Está na estrada Acompanhando a jornada esportiva Mari mandou o vídeo aqui O homem está pilotando o caminhão Está acompanhando a jornada esportiva Futebol campeão de emoção O Amperi está estreando na Copa Sudoeste Goleando 6x1 Flor da Serra Olha o Amperi Vai trabalhando bola Dandley recebe no meio Fez o passe mais à frente para o Giovani Giovani recolhe Trabalha na direita com o Éder Éder de cabeça erguida Fez o passe de novo para o Dandley Com a gente farmácia desconto fácil Cuidando bem da sua saúde Olha o Amperi Bola para o Marcelo Recebe aqui na esquerda Para ir para cima da marcação E o Marcelo colocou Para o Léo Aparece no fundo de campo Indo o Léo É obrigado a recomeçar Trabalha com o Marcelo Aqui na esquerda Fez o cruzamento Bola viajando Passou pelo Giovani Vai chegando ainda o Dandley Para tentar brigar Dandley consegue ganhar da marcação Dois para cima dele Melhor para o setor defensivo Flor da Serra tenta Armar uma saída lá de trás Mas o Amperi já retoma A posse de bola Amperi tem controle total do jogo Montanha Achou o espaço Bateu para o gol Em cima da marcação A bola vai voltar com o Marcelo Marcelo chega por ali na disputa Dividindo a bola Se perdeu pela linha de fundo Sulfer distribuidora A melhor amiga do marceneiro Catálogo com mais de 5 mil produtos De alta qualidade Para transformar os seus projetos Sulfer distribuidora Agrociesca Insumos agrícolas Ferramentas Rações em geral Sais minerais e comum Conta ainda com químicos Para limpeza e higienização De ordenhadeiras Agrociesca Na rua Guaíra 1191 No centro de Amperi WhatsApp 462600 0657 Olha o Amperi Léo chega na disputa Por baixo O zagueirão Sandro Para ficar com ela E o Sandro não é mais um menino Não E tá O Sandro aí Camisa número 3 Rapaz Com a abraçadeira de capitão Não é mais um menino E mandando bem na zaga Do Flor da Serra Olha o Amperi Lucas Martini Para fazer o passe Para o Giovani Lá na direita No bico da área E o Giovani Trouxe para o meio Fez o Tem um tom Cruzamento Corta o setor defensivo Corta de novo a defesa Da equipe de Flor da Serra A bola fica na disputa Flor da Serra consegue Ficar com ela Chegou o Éder O jogador do Flor da Serra Pediu a falta O árbitro mandou seguir 40 minutos da segunda etapa O Luiz Antônio terminou o tema Deu para fazer o tema Deu para fazer o tema Que legal Agora vai poder assistir O resto do jogo Então confere nesse sistema lá Exatamente Tá lá com a camisa do Amperi mesmo O Miguel Filho do Rodrigo Falou Pai por que você É ruim de bola Eles sempre falam Que você não joga nada Mas não é mentira Miguel Seu pai é um baita atacante Nossa Sensacional Na segunda-feira Eu não estou mais jogando Mas ele mete gol Ele vai bem Tem o Amperi Tem o Amperi Bola para o Léo Para fazer mais um Defende o Chicão A bola voltou ainda Para o Martini Bater De cima da defesa Chicão Rapaz do céu Chicão está machucado Está mancando E está salvando O time de Flor da Serra É rapaz Está salvando O goleirão aí Sentiu lesão Mas fez pelo menos Umas três ou quatro Defesas Já sentindo Né Silvo Tem o segredo Tem as manhas Se posiciona bem O goleirão Chicão A rede balançou Tem gol aonde Pablo Na essupar Mais um visitante Vencendo Realeza Um a zero Em cima de São João E o Chopinzinho Vai fazendo quatro a zero Em cima de Mariópolis A informação para a farmácia Desconto fácil De Moacir Macari Há trinta e nove anos Cuidando bem da sua saúde Aí Silvô O Rodrigo Machado Veste sempre a dez Por quê? Porque é a de craque Né cara Exatamente Exatamente Ele já vai de casa Ele já pega o uniforme Já veste a dez em casa Já coloca a abraçadeira De capitão no seu braço E leva a bola Quase isso Aí não tem E você acredita Que ele não inaugurou Aquela grelha ainda Capaz Não, não Eu já abandonei Falei para os piados Abandone Ele não vai inaugurar Essa grelha com a gente Nunca É falta para a equipe Não pera E vai montanha Para o levantamento Ampernet Telecom Vem ser mais Vem ser 5G mais Da Ampernet 42 minutos Da segunda etapa Montanha Cruzamento Essa veio por baixo Corta a defesa Bola volta Na segunda bola Está o Gabriel Gabriel trabalha com Marcelo Marcelo recebe O camisa 16 Fez o passe Para o Giovani Caindo aqui pela esquerda Trouxe para o meio Vai bater para o gol Tiro de longe Teve desvio Escanteio para o Amperi O chute não estava saindo ali Muito bem Mesmo assim Teve desvio Escanteio para a equipe de Amperi Lá pelo setor Direito Quem bate é o Montanha camisa número 10 Amperi vai vencendo 6 a 1 Estreia da Copa Sudoeste Secretário de Administração Douglas Potric O braço forte do povo amperense Trabalhando em prol Do crescimento do município Escanteio para o Amperi Vai montanha Bola viajando para dentro da área Cruzamento feito Adriano de cabeça Chicão Sensacional É bom o goleiro Chicão Placar está 6 a 1 Mas o Chicão Fez o que ele pôde É O Chicão fez pelo menos Umas 5 ou 6 Bom Chicão aí Fez a defesa Mesmo sentindo lesão Deu aquele tapinha Evitando o sétimo do Amperi Tem cobrança de escanteio A equipe do Amperi Vai levantar na área De novo Montanha Cruzamento por baixo Léo no primeiro pau A bola acabou dando certo Ainda jogaram Porque ela chegou no pé O Gabriel O Gabriel trabalha lá na direita De novo com Montanha 43 minutos Montanha cruzou na área Corta a defesa De novo de Flor da Serra Lançamento lá de trás Está sozinho agora O João Da equipe do Flor da Serra Contra os dois defensores Da equipe do Amperi Que estavam ali na cobertura Os zagueiros tinham ido para a área Mas o Éder e o Marcelo Estavam por ali Antes no lance ali Que o Deu Amperi fez o gol O Pablo me dizia Que todo o Marcelo Tem um cabelo estiloso Olha a equipe do Flor da Serra No lançamento Do Jacir A bola fica de graça Para o goleiro Anderson Basso O nosso não é pintado O nosso Marcelo Não tem o cabelo pintado Mas ele cuida Nossa Ele cuida Toda semana vai cortar o cabelo Aparar a barba A barba tem que ser pareinha Aquele topetinho dele A barba estava falhando Ele foi Comprou uns produtos Para preencher os buracos E tal Não tem segredo Que não saia Aqui não tem Rodrigo Machado Está assistindo o jogo Lá Ei Rodrigo Machado Aquela grelha lá Ei Rodrigo Machado Olha o cruzamento feito Bola na área Pintou mais um do Aupere Olha o Chicão de novo Rapaz Que que é isso O Chicão Ele vai ter que tirar Essas defesas aqui Postar na rede social Porque ele vai arrumar Proposta de outros times Com toda certeza O Chicão O Aupere pode estar ganhando Mas o Chicão Para mim é o nome do jogo Grandes defesas Grandes defesas O arqueiro aí De Flor da Serra E agora No segundo tempo Sentindo lesão Prefeitura de Aupere União Força e Trabalho Valorizando a vida das pessoas É muito bom Viverinho Aupere Prefeito Zucca Vice Celso Secretário Douglas Toda a equipe da Prefeitura Obrigado pela parceria de sempre Olha o Aupere Bola pro Montanha Pra fazer o cruzamento Bola viajando Tá viva ainda lá dentro O Chicão Faz a defesa 45 minutos Da segunda etapa O árbitro tá Vai terminar né Mas tá bom Mas não deu né O tempo certo Porque agora chegou a 45 Mas teve dois minutos De paralisação Fim de papo Fim de jogo Vitória do Aupere 6 a 1 pra cima Da equipe de Flor da Serra do Sul É isso aí cara O juizão Pede a bola E aí fala É que naquele lance Não houve parada técnica Foi um atendimento pro Chicão né Isso Exatamente Tá certo Exatamente Não teve parada E a equipe de Aupere Goleando Conversar com a rapaziada Os jogadores Aplaudindo aí A torcida Falar com o goleiro Chicão Aqui cara Vamos falar primeiro aqui Com o arqueiro Da equipe de Flor da Serra A equipe Perde o jogo Mais de grandes defesas Hein Chicão Boa tarde Boa tarde Boa tarde É o time deles Um volume de jogo Bem superior ao nosso Infelizmente Tive uma contusão Ali já no início Do primeiro tempo No joelho E no final ali Fui de tomar a bola Abriu a virilha Não consegui quase nem jogar Mas a gente tá Aí pra ajudar Nosso município Tá iniciando aí O time né Então Tamo aí pra ajudar Pesada Mas parabéns Pro time da Aupere Um time bom É o atual campeão né Mas Agora tentar Ir pra casa E tentar recuperar Em casa Legal Obrigado aí Parabéns pela partida Montanha Conosco aqui Grande estreia do Aupere Boa tarde Boa tarde Júlio Primeiramente A estreia Tem um pouco De nervosismo né Ainda mais como Que nós ficamos campeões No ano passado Tem uma pressão a mais Mas Jogamos bem Estreamos bem Os três pontos Importantíssimos E agora vamos Trabalhar forte Durante a semana Vai ter duas semanas Agora a gente vai poder Dar uma folgada E vamos forte No próximo jogo Legal Obrigado a Montanha Falando também Sobre Essa estreia De Aupere Na competição Goleando Também está conosco Aqui o Taylon Pra falar sobre Essa estreia Com goleada Boa tarde Boa tarde Boa tarde Júlio Boa tarde A todos os ouvintes Da Rádio Ampere Como é bom estrear Com vitória né Ainda mais com uma vitória Maiúscula Acredito que Nos primeiros momentos Ali a gente estava Um pouco desorganizado É normal Estreia de campeonato Fazia tempo Que a gente Não jogava um jogo Oficial né Não é a mesma coisa Que vim aqui Fazer um coletivo Ou treinar Com os guris Mas acho que o time Está de parabéns Precisamos tomar o gol Pra retomar A intensidade Do jogo de volta Mas é isso aí Só parabenizar A nossa equipe Pela partida E pelo Comprometimento De todo mundo Valeu Legal Obrigado aí ao Taylon Também está ali O Giovanni Já vou falar com ele Martini Estreia com goleada E fazendo dois Boa tarde Boa tarde Júlio Boa tarde a todo mundo Estreamos com o pé direito Acho que esse era O pensamento do coletivo E do time inteiro Entrar e fazer um bom jogo Dentro daquilo que a gente Vem treinando Desde o começo do ano Acho que foi bem executado Dentro da nossa proposta De jogo Fui feliz em poder entrar E começar o ano Fazendo dois gols Fiz mais gols Que o ano passado inteiro Mas é isso aí Está todo mundo de parabéns Agora vamos descansar E trabalhar novamente Que no próximo domingo Mas no outro Tem mais um grande jogo De primeira fase Legal Obrigado ao Martini Falando aqui E avaliando Essa estreia Com goleada Da equipe De Ampere Também está aqui Quem está estreando Com essa camisa aí Caiu bem essa camisa Do Ampere Para ti hein Giovanni Seja bem-vindo Boa tarde E a estreia Boa tarde Júlio Boa tarde a todos os ouvintes É o jogo A gente tentou Se impor O máximo possível Sabia que A nossa equipe Venha treinando bem E tentamos ir para cima E é isso que deu No placar E um prazer enorme Estar aí participando Desse time aí Que é uma seleção E estamos aí Vamos em busca De manter o título Em casa aí Que é a nossa Principal Tá certo E fazer gol É bom né É bom né É bom sempre manter O ritmo né Wagner E conseguir aí Aproveitar as oportunidades E fazer os dois gols E ajudar a equipe Show de bola Obrigado ao Giovanni Que está compondo também Esse grupo Do Ampere E comigo aqui O Xerifão Vamos chamar de Xerifão O professor Wagner aí E essa vitória aí Poderia ser mais o goleiro Da equipe adversária Fez grandes defesas Mas Já deu para colocar em prática Muito que se treinou né Wagner Boa tarde Boa tarde Júlio Boa tarde a todos os ouvintes Da rádio Realmente E da absoluta TV web né Absoluta perdão Da rádio Ampere né Me perdoe Realmente Júlio está dando certo O pessoal está correspondendo Está treinando É óbvio que não fizemos O que era para talvez Fazer com muita intensidade Mas faz parte né Faz parte E acho que o bom É ser também Um elenco mais forte né Ou mais robusto A gente pode falar melhor assim Isso Mais opção Então realmente Fiquei muito contente A gente falou Resultado às vezes Usava talvez Tomado gol Às vezes podia ter feito Mas vamos avaliar O lado positivo De nós ter fez uma boa partida De nosso torcedor Ou também Temos que enaltecer né Júlio agradecer Torcedor Obrigado Obrigado de coração Nos comprou essa ideia Está nos apoiando Está vendo Hoje cara A bilheteria deu excelente Cara Olha A gente que joga direto Eu não lembrava Dessa situação No primeiro jogo E ainda sem arquibancada né Então cara Eu tenho a agradecer Eu tenho a agradecer a todo mundo Obrigado Obrigado a vocês também 80 camisas vendidas ontem né Pois é Pois é realmente Então obrigado a todos vocês Que também fazem parte disso aí Nos ajudam Nos apoiam Então estamos contentos Vamos trabalhar de grau em grau Eu sempre falo O objetivo nosso é buscar o título novamente Mas a gente sabe que é longo né Mas acho que estamos no caminho certo E vamos continuar para fazer O caminho certo que é trabalhar Então vamos trabalhar E buscar sempre o melhor Show de bola Obrigado ao Wagner Tem até um São Paulino aí Que vou te contar hein Sempre tem o São Paulino perdido por aí A gente vai Mostrou o chefe ali Mostrou o chefe O prefeito Júnior está aqui Vamos vir mais para cá O prefeito Júnior aqui Vamos virar para a câmera lá Prefeito Seja bem vindo aí A programação das Rádios Ampere M Interativa FM E o importante é Colocar essa garotada aí Para jogar a competição Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ampere Da integração das rádios É uma alegria A gente está trazendo essa agorizada Finalizamos agora o nosso estádio A gente vai vendo Que não tem acordo Qual a gente pensa Para ir melhorando para frente Tenho certeza que os investimentos Não vão parar E o nosso time Vai incomodar muito para frente Bom, investir em esporte É saúde, né? Com certeza Nós temos esse pensamento Inauguramos nosso estádio Há poucos dias Agora vamos inaugurar Nosso ginásio E nós seguimos investindo Investindo Fazer a agorizada Participar As escolinhas A base E lá no futuro A gente pensar sempre Em respeitar o nosso município E respeitar os nossos atletas Bom, e o estádio Recém-inaugurado aí Diga-se de passagem Que vem uma galera Do Inter, do Grêmio Para fazer Falar o Carlos Miguel E o Índio Vieram engrandecer esse evento Duas estrelas Que embrilhantaram Mais o nosso evento Mas o que embrilhantou Bastante foi a nossa população O povo estava presente Nossos atletas Os atletas que participaram Do campeonato E que finalizaram E foi muito bonito Bom, e o senhor Hoje veio pilotando Inclusive o ônibus Para a galera Ah, quando a gente Tem essa disposição A gente vem sempre junto Gosta de participar Gosta junto com a agorizada É o nosso jeito de participar Perfeito Obrigado aí E sucesso Obrigado Agradecer a agorizada Que veio Nossos atletas Que se disporam No domingo Estarem presentes aqui Isso é muito importante Um abraço a todos Que Deus abençoe Obrigado Legal, obrigado Prefeito Júnior E agora vamos mostrar aqui Vamos mostrar um dos grandes nomes Que esse campo aqui Já recebeu Nosso chefe Hélio Alves Tudo bem, patrão Tudo certo? Tudo certo Viemos assistir o jogo Prestigiar a moçada Os amigos de Flor da Serra O prefeito Júnior É amigo da gente também Viemos aí prestigiar Estamos felizes Pela vitória Mas felizes também Por eles incentivarem Ter lá o seu estádio E vir com a garotada Aqui Todos os meninos De Flor da Serra O importante é isso aí Parabéns A moçada aqui De Ampere também E o senhor puxou muito fio Nesse campo aqui, né? Bastante Aqui eu já apartei briga Aqui o baixo transmitindo aqui Deu uma peleia Aqui no meio do campo Entre o Pratense E o Palmeiras Eu larguei o fio Fui apartar a encrenca Naquela época Lá a gente puxava Tinha um radiozinho aqui Tinha uma maleta Pra você ter o retorno A gente tem muitas histórias aqui E eu gosto muito do esporte, né? Jogar não jogou, né? Não Apesar das críticas De eu ter o seu idealizador Dessa cabine Do lado de cá Mas a minha intenção na época Era, como dava muita peleia Na época Como dava muita briga Nos jogos Foi fazer o local Pros juízes A cabine Os vestiários Pros atletas Não lá junto Com a torcida Lá tinha uma arquibancada grande Então a ideia minha foi Sair da confusão Sair lá da confusão E vir pra cá Parabéns da Piazada Fora da Serra Um abraço pra vocês Tudo de bom Sucesso É o que a gente deseja E quarta-feira estaremos Eu ia perguntar Quarta-feira Vamos pra Cascavel Isso aí Já tem uma galera aí Que vai Nós vamos pra Cascavel Na quarta-feira E assistir o timão Beleza Obrigado ao patrão Falando também No microfone esportivo Das Rádios Ampere M Interativa FM Silvonei Casarim Que tarde gostosa Reencontro do Ampere Com a Copa Sudoeste Iniciando a caminhada Em busca do quinto título Em busca De mais um troféu Aqui do estádio Padre José Bosman O time da cadeirinha Goleou 6x1 A equipe de Flor da Serra Do Sul Num bom jogo A gente pôde ver aqui Que a equipe de Ampere Vem e vem forte Pra competição A gente sabe Elenco tem Mas é claro Tem que saber jogar Tem muita coisa Pra acontecer Tem grandes adversários Pela frente São vários favoritos Pra erguer a taça Mas o Ampere Vem bem organizado Mais uma vez Pra Copa Sudoeste A gente quer agradecer A super audiência No rádio E também Nas nossas plataformas digitais Os nossos patrocinadores A nossa equipe E a nossa direção De esportes Reino do Net E eu fico por aqui Saúde, paz E até mais Legal Tá aí o Júlio Cesar Alves Fechando o seu trabalho Lá no gramado E agora o som Dessa clássica trilha Pablo Net Chega pra atualizar Pra gente também As informações Do plantão esportivo Legal Jogos de hoje Da Copa Sudoeste De futebol de campo Esperança 3x0 No Santo Antônio Capanema Jogo que está em andamento Começou às 16 horas O Areque vai vencendo O Salto do Lontra Por um tento a zero Honório Serpa Descontou Mas perdeu São Isabel 3x1 No Honório Serpa Fora de casa também Quem venceu fora de casa Também nesta rodada Foi o Chopinzinho Fez 4x1 No Mariópolis Realês vai vencendo São João por 1x0 Estes os jogos Que nós acompanhamos Nesta tarde Pela Copa Sudoeste De futebol de campo Em nome de farmácia Desconto fácil De Moacir Macari 39 anos Cuidando da sua saúde E lembrando Você é torcedor No dia 8 de cada mês Tem desconto mínimo De 20% Em toda farmácia E se você não tem O cartão Fidelidade Faça logo o seu E aproveite Porque tem descontos De até 70% Nos itens do encarte Na farmácia Desconto fácil Que faz parte também Do programa Farmácia Popular Onde os medicamentos Para diabetes Hipertensão Colestor E asma Saem de graça Faça o seu cadastro Farmácia Desconto fácil Cuidando bem Da sua saúde Rua Desandradas 389 No centro de Ampere Telefone 3547-1341 E WhatsApp 469-9921-83-38 Um grande abraço Para todo mundo Estaremos de volta Na próxima jornada É com você Silvonei Legal Valeu Pablo Fechando também O seu trabalho Na nossa jornada esportiva Fechando seu trabalho No futebol campeão De emoção Na estreia do Ampere Ampere estreando Bem obrigado Vencendo por 6x1 A equipe de Flor da Serra do Sul Darley Corbarinho Giovanni duas vezes E Lucas Martini Duas vezes Os gols do Ampere Para o Flor da Serra do Sul João Marcou um belo gol Ampere vencendo por 6x1 Próximo compromisso Do Ampere Na competição Dia 7 de abril Fora de casa No Barro Preto Em Coronel Vivida Diante da equipe Do Coronel Agora é hora De sairmos de cena É hora de tirarmos O nosso time de campo Agradecendo os profissionais Que estiveram trabalhando Nesta tarde Nas imagens O cinegrafista Maurício Menin Central técnica Plantão Esportivo Pablo Net Reportagens e comentários De Júlio Cesar Alves Coordenando a nossa Transmissão Esteve Marcelo Menin Narração foi de Silvonei Casarim Em nome dessa Equipe de trabalho Nosso agradecimento Especial também Ao nosso timaço De patrocinadores Sicrede Cia das Tintas Nino Alto Som Livraria Santa Terezinha Ademir de Oliveira Teixeira Gesso Gonzato Imóveis Maronês e Evangelista Materiais de Construção Nego Veículos Loja Cauã Topobel Engenharia Valdir Joias Fistarol Clique Materiais Elétricos Peron de Engenharia E Arquitetura Atos Academia Vereador Professor Toco Eletrocar Dolozinho Rec Casa de Carnes Bertoldi Farmácia Desconto Fácil Sufer Distribuidora Agrocesca Ampernet Telecom Secretário de Administração Douglas Potrick E Prefeitura De Amperi Agradeço a você Que torceu Que vibrou com as emoções Deste belo jogo De futebol Muito obrigado Pela sua companhia Obrigado pela sua audiência Desejo que você tenha Um ótimo final De tarde De domingo Uma semana abençoada E deixo Um grande abraço Torcedor Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que tá chegando A promoção Poupança Prêmia Da Cicredi 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Para participar é simples Depositou Ganhou o cupom da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Da Cicredi